na segunda sessão legislativa ordinária da 20ª legislatura. A presidência solicita à deputada que faça o registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater sobre a perspectiva dos direitos humanos e as políticas públicas para a juventude no Estado, receber, discutir e votar proposições da comissão. Suspendo por alguns minutos. Os alunos do Sistema Divina Providência, bem-vindo à casa. Nesse momento, nós vamos fazer a composição da mesa. Tem alguns convidados que ainda estão para chegar, inclusive o deputado federal Reginaldo Lopes. Mas vamos começar. Convido a tomar assento a senhora Bárbara Queiroz Abras Franco, assessora-chefe das Relações Institucionais da CEDESI, representando a Alê Portela, secretária de Desenvolvimento Social da Secretaria de Estado de Minas Gerais. Bem-vinda. Anderson José Knup, é isso? Knup, diretor de Políticas para a Juventude, do Governo do Estado de Minas Gerais. Ludmila Daniela Lima, presidente do Conselho Municipal de Juventude, João Molevade. Bruno Lazarotti Diniz Costa, coordenador do Observatório da Desigualdade da Fundação João Pinheiro. Isabela Cristina Deleprani, presidente do Instituto ACAT Brasil. Laura Farias Araújo de Souza, presidente do Movimento Popular da Mulher. Patrick Cesário de Souza Silva, presidente do Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte. A Isa Martins, a Iesa Martins, diretora de Política para a Juventude da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. não está aqui, não. Regiane Martins, Nonato, mobilizadora do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual. Depois a gente corrige. Na hora que você for falar, você fala o nome certo, então, se está errado aqui. que eles colocam o nome da identidade. É para ficar registrado nos anais da casa, é um documento, mas você pode falar seu nome, o nome social, o nome de luta. Bem, quero agradecer a confiança por a gente estar puxando essa audiência aqui na Comissão de Direitos Humanos. É um desafio para a gente avançar com as políticas voltadas para as juventudes. E é sempre importante dizer que juventudes somos várias. Infelizmente, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece data, estabelece idade, mas, infelizmente, as desigualdades sociais, elas têm recorte de raça e de gênero. infelizmente, os nossos jovens negros, já os 12 aninhos, já são adultos, trabalham muitas vezes, já cuidam da casa. Isso eu estou falando das juventudes, pegando o recorte com as meninas, que, infelizmente, têm abandonado os estudos ou para criar os irmãos mais jovens ou para criar os próprios filhos. Nós estamos falando da maternidade das meninas, também na fase da adolescência, ainda é alto, e é o maior motivo do abandono das escolas. Nós também sofremos com o genocídio da juventude negra, e dizer que a desigualdade com o recorte racial condena os nossos jovens à morte antes mesmo de saberem que têm direito à juventude, que têm direito ao esporte, têm direito ao desenvolvimento do corpo, têm direito a conhecer o próprio corpo, têm direito à identidade sexual, à orientação, têm direito de brincar. Nós estamos falando 12 anos, as nossas meninas podiam estar brincando ainda, e, infelizmente, já são chefes de família, mães, e esse é um desafio para nós superarmos com política pública. Não é um problema familiar, não é um problema individual. Essa é a leitura também que eu trago para o debate da juventude. Esse genocídio que mata com tiro na nuca ou que retira os nossos jovens do acesso à educação, ao lazer, ao desenvolvimento integral, integrado com a comunidade, é um problema social que empurra, muitas vezes, o nosso jovem para o trabalho ilícito. E essa ilicitude do trabalho também é uma perseguição racial. onde se fala de tráfico, da venda, compra, planta, guardar, vigiar, às vezes, 12 horas de trabalho como olheiro nas esquinas. É uma exploração do trabalho também sobre o corpo negro e, pior ainda, é um trabalho que ainda é perseguido. Então, nós precisamos debater política para a juventude com esse olhar. O mapa da violência sabe quem morre, por que morre e onde estão as pessoas que estão morrendo. A política de juventude precisa ser regionalizada, respeitando os territórios. E aqui, eu quero novamente dizer, juventudes são muitas. Talvez nós não tenhamos aqui a juventude quilombola, que estão lutando pelo território e são perseguidas por defender o território, defender tradição, defender as festas, defender o direito de usar as vestes tradicionais como ciganos. Muitos órgãos públicos ainda proíbe os ciganos de entrar vestidos com as vestes tradicionais. Os indígenas, muitas vezes, foram proibidos de entrar aqui na casa com seus arcos, com suas flechas, com suas lanças, sem camisa. Isso é um desrespeito, isso também dificulta a participação deles em espaço político. Toda restrição, ela serve para aprofundar a desigualdade, mas também para restringir. Isso é um ato discriminatório e é crime. Impedir o acesso, dificultar o acesso a atos discriminatórios orientados pela racialidade. e aqui eu quero ainda trazer a juventude que tem necessidades especiais, que tem deficiências físicas, que tem deficiência visual. Muitos dos nossos jovens estão no sócio-educativo que são autistas, que não tiveram tratamento ou não tiveram diagnóstico. Infelizmente, o Estado é perverso ao tratar aqueles que precisam de tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico. E quem sofre com isso são as mães. Suas mães estão peregrinando para conseguir diagnóstico de doenças raras e, muitas vezes, deixando de ter profissão, de trabalhar, ou, muitas vezes, fazendo isso, carregando os filhos, vendendo coisa no sinal, com o filho na cadeira de roda. É muito perverso o Estado. Então, falar de política para a juventude, garantir que o nosso jovem tenha direito, direito a ser feliz, direito de caminhar nas ruas com segurança, sem ser perseguido pelas forças de segurança do Estado, sem ser questionado dentro do shopping. O que foi o rolezinho? Até hoje tem shopping que eu oriento, inclusive, a boicotar esses espaços, já que o nosso dinheiro não tem valor nesses espaços, é não frequentar mesmo. Porque, infelizmente, até hoje tem shopping que proíbe a entrada do jovem menor de idade. O menor. O de menor ainda não pode frequentar o shopping, nem para consumir. O Estado capitalista não reconhece o jovem como consumidor, e isso também é direito, direito fundamental, direito de trabalhar, de receber e de poder fazer uso do fruto do trabalho. Nós vamos começar a nossa audiência com todos esses desafios para que os representantes aqui do governo, do Estado, infelizmente o judiciário não está aqui, mas é fundamental o judiciário assumir esse compromisso de cobrar direitos fundamentais das prefeituras, das câmaras de vereadores, da Assembleia Legislativa e do governo do Estado. E dizer que o governo federal tem sinalizado algumas políticas positivas. Eu tenho acompanhado de perto o que é o pé de meia, que é um incentivo para que o aluno complete o ensino médio, não deixe de estudar, às vezes, por questões financeiras, econômicas, a gente sabe que ainda é pouco. O jovem que está, muitas vezes, adentrando para o tráfico, para os trabalhos informais, tem uma remuneração ali muito maior do que a gente consegue combater com política pública. Mas nós precisamos também fazer com que esse jovem tenha direito a estudar o dia todo, a sonhar em ser um cientista, em ser um doutor, e mudar a realidade da comunidade, e isso aí não tem preço. Sonhar, ter oportunidade, produzir cultura e receber pela cultura que produz, descriminalizar a cultura do hip-hop, do funk, que é produzido pelo jovem na periferia, e, às vezes, por ausência de outras políticas, de outros acessos. Se acessassem políticas, se tivesse acesso à orquestra sinfônica, nós também teríamos muitos jovens tocando e produzindo música clássica, mas é isso, o Estado nega e, depois, criminaliza aquilo que a gente produz. Então, tá. Vamos passar agora a palavra para aqueles que vieram compor a mesa. E o microfone fica aberto após a mesa fazer suas manifestações, para que vocês também tragam os seus questionamentos, perguntas, críticas, dúvidas, que esse é um espaço aberto na Comissão de Direitos Humanos para a escuta. Vamos ouvir agora o Patrick Cesario de Souza Silva, presidente do Conselho Municipal de Juventude de Belo Horizonte. Patrick, eu queria combinar cinco minutos de explanação para a gente voltar depois para a mesa e responder as pessoas. Bom dia. Bom dia, juventude. Bom dia. Melhorou. Primeiro, cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Andréia, agradecer pela autoria do requerimento. Para nós, muito importante estar aqui, eu estou na condição de presidente do Conselho Municipal da Juventude e nós temos aqui em Minas, oh Andréia, uma lei estadual que institui do dia 12 ao dia 18 a Semana Estadual da Juventude. E o governo do estado fez grandes atividades, o Anderson brilhantemente conduziu o encontro do Parlamento Mundial da Juventude que aconteceu lá no Centro de Referência da Juventude. Eu também, além de presidente do Conselho Municipal, eu estou representante do Parlamento Mundial da Juventude aqui no estado de Minas Gerais. E nós tivemos aqui em Belo Horizonte já, dia 1º de agosto, a abertura do Mesa Juventude, nós fizemos uma atividade lá na Faculdade de Direito e Ciências do Estado da UFMG, que foi o Diálogo Regional do Y20. Nós fizemos outras tantas atividades, fizemos no Morro das Pedras, no Morro do Papagaio, fizemos no Serrão Hip Hop ontem, não é, AESA? Tivemos também no sábado atividade lá no Taquario, no Grande de Freitas. enfim, aqui em Belo Horizonte nós estamos tentando instituir que, para além da semana, que já existe por força de lei, que a gente tenha atividades durante todo o mês e que não sejam só tocadas pelo Conselho Estadual ou pelo Conselho Municipal, mas que também tenham o protagonismo, o brilhantismo das organizações da sociedade civil que tanto fazem, independente da gente, independente da Câmara, independente da Assembleia, independente de nós, as juventudes elas se organizam dia após dia com todas as suas dificuldades. Enfim, como o tempo é curto, eu queria trazer alguns pontos que eu considero relevantes. Primeiro, com relação à revisão do Plano Puro e Anual de Ações Governamentais, Andréia. A gente, no ano passado, eu trouxe aqui representantes do Governo do Estado, representantes, na verdade, do Conselho Estadual, a Bárbara não pôde vir na data, foi o César que veio vice-presidente do Conselho Estadual, trouxe representantes do Conselho Municipal, enfim, a gente pautou aqui junto ao Ricardo Campos, na ocasião ele estava na Comissão de Participação Popular, fomos também lá no gabinete do Marquinhos Lemos, no gabinete do Dr. Jean, pedir que incluíssem a juventude dentro do PPAG, porque o que eu tenho dito é o seguinte, não adianta de nada a gente fazer audiência, a gente fazer atividade no Taquario, no Granja, não sei aonde, não sei aonde, e a juventude não está dentro do orçamento, porque a gente sabe que existem duas lutas, a luta que a gente faz na rua e a luta que a gente faz em institucionalidade, e dentro da institucionalidade a gente quer orçamento previsto, programas, ações previstas para a juventude, acho que é isso que é o básico que a gente espera dessa casa. E aí o que eu, para concluir minha fala, trago também alguns outros pontos, o Conselho Estadual de Juventude, André, não sei se você sabe, ele, diferente do Conselho Municipal, não funciona por meio de eleição, na verdade, é um processo seletivo, em que quem faz a seleção é a SEDES, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de Minas Gerais. Eu falo por mim o seguinte, eu sou filiado ao PT, sou militando do PT desde os meus 17 anos, e eu, inclusive, orientei as pessoas do PT que fizessem inscrição para o Conselho Estadual de Juventude. Agora eu te pergunto, você acha que o governo, enfim, a SEDES, aceitou a inscrição do PT? Claro que não, o governo Zema, o PT não foi aceito, acho que é meio coincidência, mas, enfim, nós temos um Conselho Estadual que hoje está inativo, o processo seletivo está em aberto, ainda não foi publicado o resultado, inclusive o prazo, foi publicado fora do prazo, provavelmente, porque eu vim acompanhando e os prazos do edital do Conselho Estadual não foram seguidos à risca. E também não há transparência, André. Então, é algo que, por exemplo, o PT não foi classificado, por que não? Não há isso escrito em lugar nenhum, isso não é público, o edital, ele é ambíguo nesse sentido. Eu sei que meu tempo já deve ter, tem aqui ainda 54 segundos, já estou caminhando para concluir. Então, para além do PPAG, que é central, para além da participação popular no Conselho Estadual de Juventude, que também é central, tem uma outra questão que é importante trazer, que é a seguinte, eu, pelo menos, em 12 anos de militância, eu não lembro da gente, no mês da juventude, dia internacional da juventude, dia 12 de agosto foi o Dia Internacional da Juventude, da gente ter religiosamente esse compromisso em reunir a juventude aqui dentro da Assembleia. Porque fomos nós, do Conselho Municipal, que puxamos essa audiência, mas nós fizemos questão de trazer a representação do Estado, trazer a representação do João Monlevade, convidamos outros atores e atrizes da região metropolitana, do interior, a gente sabe que, com o período eleitoral, quem está no interior, quem está nas prefeituras, quem está na ponta, está também fazendo campanha, tem outros compromissos. Então, enfim, essa ainda não é a audiência pública que eu sonhava, cheia, lotada, enfim, acho que a gente ainda tem muito a avançar nesse sentido, na mobilização, inclusive na representatividade, quando você fala sobre a questão da juventude quilombola, Ribeirinho, de fato, não está aqui representada, a gente precisa se esforçar a ter representações diversas nesses espaços de audiência, mas acho que já é muito positivo a gente ter essa audiência aqui hoje, é um primeiro passo, a gente passa, a partir daqui, inclusive, a ter mais uma aliada nessa luta, tenho certeza que nós podemos contar com seu mandato, a gente já tem outros mandatos aqui com os quais a gente dialoga, como eu citei o Ricardo Campos, o Marquinho, o doutor Jean, tem também o Cristiano, o Luizinho, enfim, para finalizar, é só deixar registrado que eu fiz questão, já disse que eu sou do PT, mas eu fiz questão, inclusive, de mandar convite para o Nicolas Ferreira, viu, gente, para que não tivesse ninguém dizendo porque eu não fui convidado, todo mundo foi convidado, eu peguei a lista com todos os deputados federais de Minas Gerais, todos os deputados estaduais, todo mundo, eu não acho que a gente tem que construir as coisas para o nosso grupinho de amigo, para quem pensa semelhante da gente, eu acho que é com a diferença, com a divergência que a gente cresce, é com o debate que a gente avança. Então é isso, é agradecer a presença de todo mundo, parabenizar, mais uma vez, todos os jovens, todas as jovens aqui, já tocou o sino, mas é o seguinte, dia 2 de agosto foi Dia Internacional da Juventude, quem é jovem, eu aprendi com o menino presidente do Conselho de Muriá, é que nós temos que começar a pedir presente, porque no Dia dos Namorados tem presente, no Dia dos Pais tem presente, no Dia das Mães tem presente, por que no Dia da Juventude não tem presente? E eu estou lutando por vocês, porque eu estou com 29 anos, esse é meu último ano de juventude, então é para vocês poderem ganhar presente nos anos seguintes, então é isso, obrigado, bom dia por terem vindo. Obrigada, Patrick, quero já pedir para compor a mesa o Tiago Santos Lima, secretário nacional adjunto de juventude, coordenador estadual da rede Afro-LGBT. Agora vamos ouvir o Bruno Lazzarotti, Diniz Costa, coordenador do Observatório da Desigualdade da Fundação João Pinheiro. Como você vai trazer alguns dados, eu queria estender um pouco mais seu tempo, dez minutos? Está bom. Para a gente absorver. Você me corta. Não, mas a máquina vai tocar ali. Toca aí, o sinal, corta o microfone. O camarada é descontrolado. Bom dia a todas e todos. Cumprimentar aqui em nome da deputada e do Patrick todos os colegas da mesa e dar os parabéns à Assembleia por essa audiência pública sobre um tema tão importante e ainda muito negligenciado no debate público brasileiro. Aliás, um tema que são dois, direitos humanos e juventude, ambos muito negligenciados no debate público em uma sociedade tão desigual, tão machista, tão homofóbica, e tão racista quanto a nossa. Então, dar os parabéns por essa iniciativa e também cumprimentar o Conselho Municipal de Juventude pela iniciativa do Mês da Juventude, que tem congregado várias entidades e atores, mas que tem sido animado e coordenado pelo Conselho Municipal de Juventude. Já quero dar os parabéns. O nosso convite aqui foi para a gente expor rapidamente, nós vamos, na verdade, o que eu vou estar fazendo aqui é ilustrando o que a deputada já mencionou aqui alguns pontos centrais a partir do projeto que o Observatório das Desigualdades da Fundação João Pinheiro vem coordenando juntamente com o apoio da FAPEMIG, que financiou a proposta, que é justamente sobre as juventudes e as desigualdades em Minas Gerais, como essas desigualdades se apresentam e como podem ser enfrentadas, que é o que nos interessa. Então, obviamente, isso é um mundo. Então, o primeiro ponto para reforçar aqui também o que a deputada já mencionou é que é mais do que uma figura de retórica falar de juventudes. Porque, de um lado, é verdade que uma determinada faixa etária, que sempre varia, porque existe sempre algo de arbitrário nisso, ela compartilha um conjunto de experiências potenciais, vulnerabilidades e riscos comuns. A gente pode... Permite que a gente... A gente não. vocês digam que são todos jovens, apesar... Se jovem for uma questão de espírito, André, a gente também pode ser. O meu espírito já nasceu velho. Boa, boa. A gente pode ser. que pessoas muito diferentes, com experiências e condições de vida muito diferentes, possam igualmente se considerar jovens. No entanto, a maneira pela qual se pode e não se pode vivenciar essas experiências, desenvolver esse potencial, ou, ao contrário, está exposto a riscos e vulnerabilidades, varia tremendamente, como a deputada já mencionou aqui, e eu vou me abster de detalhar. O que eu vou mostrar aqui é essas duas coisas. Primeiro, como que existe um conjunto de demandas, necessidades que são compartilhadas pelos jovens. E, em segundo lugar, como elas não são compartilhadas igualmente por todos os jovens. Especialmente, eu vou dar os exemplos aqui, da juventude negra e juventude pobre, como que vivencia a experiência juvenil com muito mais limitações e riscos e muito menos proteção por parte do Estado do que outras juventudes brancas, de classes médias, das regiões mais centrais das grandes cidades, diferente de outros lugares, quanto a um conjunto de dimensões relevantes. Então, nós vamos nos concentrar aqui rapidamente em três aspectos. Primeiro, educação, segundo, mercado de trabalho, e terceiro, o direito à segurança e à liberdade. E à vida, no fim das contas. Então, vocês podem ver aqui a primeira... O que é que esse primeiro... gráfico mostra a dor e a delícia da juventude. Por um lado, isso é a escolaridade no ensino médio, ou seja, a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos, que, como vocês frequentam ou já concluíram o ensino médio ao longo do tempo. Então, nós vemos duas coisas importantes. Primeiro, que esse é um direito cuja garantia vem aumentando ao longo do tempo, o que é bom, é a parte boa do gráfico, a parte ruim, a má notícia é que o ensino médio, que faz parte da educação básica, que, portanto, deveria ser obrigatório e direito garantido a todos, atinge não mais do que 80% dos jovens que deveriam ter direito, adolescentes e jovens que deveriam ter direito a eles. Então, essa é a primeira... garantir o acesso, permanência e conclusão dos jovens no ensino médio e, depois nós vamos ver, no ensino superior, é uma das primeiras, deveria ser uma prioridade absoluta, porque isso tem consequências sobre todo o futuro e a vida seguinte desses jovens e dessas jovens. Em segundo lugar, como que o acesso ao ensino superior ainda é algo distante, é distante o Brasil, a meta do Plano Nacional de Educação era a gente chegar a 33% de jovens com acesso ao ensino superior, nós estamos ainda muito distantes disso, como vocês podem ver, e, nesse caso, ainda mais grave, ao contrário do que acontece no ensino médio, está havendo uma tendência à desaceleração ou ao, até mesmo, ao declínio do acesso dos jovens. Vocês vejam, para Minas Gerais, que é a linha vermelha, o acesso ao ensino superior em Minas Gerais é inferior à média do Brasil e declinou em 2022. Pelos dados preliminares, em 2023 parece que há uma recuperação, felizmente, vamos torcer, esperar e lutar para que seja de fato uma nova tendência de aumento. Mas, mais do que isso, se a gente olha aqui a porcentagem de jovens que concluem o ensino médio, a gente vê a desigualdade que a experiência juvenil no Brasil e em Minas Gerais aponta. a gente vê a conclusão do ensino médio que, como eu disse, como eu lembrei, vocês sabem, deveria ser um direito à escolaridade básica, portanto, um direito garantido a todos e todos os cidadãos brasileiros, a gente vê quão distante e quão desigual esse acesso é. Enquanto a taxa de conclusão do ensino médio entre brancos, entre os jovens brancos, é praticamente 80%, entre jovens pretos e pardos, ela não chega a 65%. Então, nós temos 35% de jovens pretos e pardos, aos quais é negado a educação mínima obrigatória. Já vou concluindo, deputado. Se a gente olha do ponto de vista da renda, o mesmo quadro ainda mais agravado se coloca que, enquanto entre os 25%, ou seja, um quarto de maior renda do Brasil entre os jovens, praticamente todo mundo conclui joia, obrigado, praticamente todo mundo conclui o ensino médio, nós temos 95% de conclusão, entre os 25% mais pobres, não chega a 60% essa taxa de conclusão. E também do ponto de vista da desigualdade territorial, que eu estou colocando, exemplificando com a diferença entre o direito à educação nas zonas urbanas e da população rural, mas eu poderia estar mostrando também por regiões de Minas Gerais, comparando o Vale do Jequitião, e o Sul de Minas, ou o Triângulo, e tal, a gente vai ver que a desigualdade regional também é algo muito importante. Aqui mostra, portanto, duas conclusões desse passeio rápido aqui, pelo acesso e desigualdade à educação entre os jovens. primeiro, que é fundamental garantir políticas que apoiem e garantam acesso à permanência de todos os jovens, mas que, mais do que isso, a gente não pode estar olhando para um jovem genérico e nem olhando para as médias, porque as médias escondem desigualdades brutais, como a gente viu. Então, a gente tem que ter políticas públicas que apontem, enderecem diretamente à desigualdade e não apenas acesso, permanência e conclusão genérico. que nós temos que ter políticas específicas para o enfrentamento à desigualdade e não apenas políticas voltadas para a média, para um jovem médio. A gente vê que esse jovem médio é uma abstração, ele não existe. O que existe é a desigualdade e a luta contra a desigualdade. Se a gente for olhar o mercado de trabalho, a gente tem problemas muito sérios do ponto de vista da juventude, especialmente da juventude vulnerável, eu vou acelerar aqui para não descontrolar a minha incontinência verbal aqui. A gente tem três tipos de problemas. Primeiro, uma consequência da desigualdade social e econômica é a necessidade de ingresso precoce dos jovens no mercado de trabalho. Ao fazer isso, há várias consequências graves. Primeiro, ele tende a abandonar os estudos. Inicialmente, começa como tentando compatibilizar os estudos com o ensino, mas, muito frequentemente, essa compatibilização vê-se comprometida, inclusive, por causa das suas condições na escola. Mas, além disso, esse ingresso precoce leva a um ingresso em posições precárias, justamente pela juventude, falta de experiência e formação deficitária que esse jovem tem justamente em decorrência desse ingresso precário. e isso se torna uma armadilha para os jovens, não para todos, para os jovens negros, pobres, periféricos, com deficiência, quilombolas. Por quê? Porque, quando ele tem acesso ao mercado de trabalho, ele tem acesso, como eu disse, a profissões ou a ocupações precárias, geralmente extenuantes, geralmente com pouca, com remuneração pequena, baixa proteção social, o que leva a jornadas de trabalho mais extensas que comprometem a sua continuidade na educação e que oferecem poucas possibilidades de mobilidade, ou seja, de melhoria dentro da ocupação. Então, é uma armadilha na qual ele acaba preso e compromete a sua capacidade de progredir ao longo da vida no mercado de trabalho. Então, muito importante é a gente conseguir, deste ponto de vista, dois tipos de políticas são importantes. Primeiro, nós temos que postergar ou evitar o ingresso precoce dos jovens no mercado de trabalho, especialmente dos adolescentes. A gente posterga isso pela extensão do tempo de escolaridade. Então, a Andréia mencionou o programa Pé de Meia, ele é uma tentativa de justamente substituir a renda do trabalho e permitir que esses jovens permaneçam na educação e, ao ingressar no mercado de trabalho, o faça em condições menos desfavoráveis. Em segundo lugar, nós temos que proporcionar formação profissional para os jovens, para que esse ingresso no mercado de trabalho não seja tão, vamos dizer assim, desqualificado, ou com tão pouca qualificação para que ele possa minimamente ter acesso. Terceiro, nós temos que pensar alternativas, existem, vários países os fazem, não tem tempo de desenvolver aqui, de proporcionar experiências protegidas de mercado de trabalho para os jovens, para que eles adquiram a experiência no trabalho sem que isso comprometa as suas chances de escolarização e de ascensão profissional, digamos assim, no futuro. Do ponto de vista de gênero, uma política de cuidado é fundamental, porque quando a gente vê a situação, tem um termo que eu acho muito inadequado e que frequenta hoje os debates sobre políticas para a juventude, sobre a situação dos jovens no mercado de trabalho, que eles chamam de jovens neném, jovens que não estão na escola e não têm trabalho remunerado. e eu acho esse termo péssimo porque dá a impressão que as pessoas estão em casa à toa o dia inteiro, que não estuda, não trabalha, deve ficar assistindo televisão o dia inteiro jogando videogame. Não é o caso. Nós estamos falando de jovens, em primeiro lugar, aos quais é negado o direito à educação e o direito ao trabalho. Em segundo lugar, a maioria destes jovens, na verdade, são mulheres jovens e que têm privado o seu acesso ao mercado de trabalho e à educação porque, sobre elas, em um país patriarcal e machista como o Brasil, recaem o ônus do cuidado, seja das crianças, seja de adultos dependentes, seja de idosos, seja das tarefas domésticas na casa. Então, uma política de cuidados é fundamental, educação infantil em tempo integral, universal em tempo integral, apoio aos idosos, é fundamental para permitir, especialmente, às jovens a entrada no mercado de trabalho e a conclusão da sua escolaridade. O último ponto, com isso eu termino, deputada, é, nós não poderíamos deixar de falar, a deputada falou, não é exagero quando a gente fala o genocídio da juventude negra. O que vocês veem aí é as mortes violentas, intencionais, no Brasil, ou seja, no fim das contas, homicídio, assassinatos. E a gente vê com muita clareza, não dá para colocar aqui, primeiro, quem é assassinado são jovens, vocês vejam aí. segundo, o pico da idade, todos os tipos de morte violenta atingem especialmente os jovens, depois você tem um declínio ali. Em segundo lugar, e aí é o segundo ponto, em vez de proteger e promover nossos jovens, nós temos tolerado e incentivado uma política de segurança pública que reprime, encarcera e mata os nossos jovens. Então, nós temos uma situação, as mortes por intervenção policial estão aumentando no último ano e representam cada vez mais uma parcela maior das mortes violentas no Brasil. Deste ponto de vista, é preciso dizer que Minas Gerais, apesar de também não estar livre de ocorrências violentas nem de letalidade policial, está em uma posição menos grave em termos de letalidade da polícia do que outros estados. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte, a principal causa de morte entre os jovens é homicídio. Não apenas os jovens são as principais vítimas de homicídio, mas a principal causa de morte entre os jovens no Brasil são homicídios. Então, o Brasil está matando os seus jovens e não são quaisquer jovens. A linha pontilhada ali é a taxa de homicídios ou de mortes violentas por grupo social. Então, nós vemos que, enquanto a dos brancos é 2, qualquer coisa por cento, a dos negros chega a 15, 16 por cento de taxa de mortes violentas, ou seja, é oito vezes superior à do mundo. Então, não é qualquer, não é um sorteio de jovens que são assassinados, não sorteiam os jovens para serem assassinados. Como dizem aí, a bala perdida sabe que corpo encontrar. É o corpo jovem, negro, periférico e ela encontra. A bala encontra. E o último ponto, nós temos que a política pública de segurança não pode ter como prioridade ou como única ou como dizem aí, para quem só tem martelo, todo problema é prego. e cada vez mais a nossa política de segurança só tem martelo, que é prender. É prender. E a gente vê quem... E eu não preciso dizer que a solução penitenciária, isso é sequer um tema polêmico entre quem estuda violência, criminalidade e políticas públicas, a solução penitenciária, ou seja, prender, na dúvida prende. E, às vezes, mesmo que não tenha dúvida, prende a si mesmo. Ela é uma política que ela é ineficaz, ela é ineficaz, ou seja, ela não recupera ninguém, não recupera ninguém. Em segundo lugar, ela é extremamente cara. Hoje, o sistema penitenciário, por exemplo, o gasto é imensamente maior do que em política, na função assistência social no Estado, por exemplo, não tem termo de comparação entre o que se gasta para manter o sistema penitenciário e o que se investe em proteção social, por exemplo, no Estado de Minas Gerais e não é diferente de outros Estados. Além disso, ela é iníqua, porque quem é preso são praticamente apenas jovens periféricos negros, muitas vezes com prisões antes do julgamento definitivo, nós temos aí cerca de 30% das pessoas presas estão em prisão provisória, e, por fim, que comprometem, é uma política que compromete toda a vida futura do então jovem quando ela é presa, mesmo que ele seja preso por um período curto. O estigma ele é quase acompanha até a morte, se for uma morte por velhice, ele vai morrer com o estigma de ter passado algum tempo preso. então é fundamental que a gente questione essa política de encarceramento em massa, porque ela atinge basicamente, além de ser ineficiente, cara, iníqua, ela vai atingir basicamente os jovens, os jovens pretos e os jovens pobres em Minas Gerais. Com isso, eu rapidamente tentei passar um pouco qual que eu acho que é a agenda central que a gente tem que discutir em uma política para a juventude, obviamente, incompleta, existem vários públicos, várias identidades, várias realidades que nós não estamos tratando aqui, eu tentei me concentrar em algumas, só para não deixar de trazer esse debate. Desculpe por me estender, deputado. Fundamental, professor, Bruno, você trazer os dados, porque você não fica achando que é achismo, e aí a universidade, os estudos demonstram a necessidade de fazer recorte de gênero e raça para as políticas e aonde ela precisa estar alocada, até porque o Patrick também trouxe a demanda da gente revisitar o PPAG e definir o orçamento para essas políticas. Então, é fundamental o trabalho que o senhor fez e trouxe para a gente. Eu tenho que pedir desculpa porque o tempo é curto e a gente precisa ouvir todo mundo para abrir para o debate. Agora, vamos ouvir a Ludmilla Daniela Lima, presidente do Conselho Municipal de Juventude, João Molevade. Cinco minutos. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer ao Patrick pelo convite. Em nome dele... Ai, meu Deus, não vai sair. Em nome dele, cumprimentar toda a mesa. Eu faço parte do Conselho de Juventude de João Molevade e o nosso conselho é muito jovem. a gente tem uma lei de 2009 para a construção do conselho, mas ninguém nunca ativou o conselho no meu município. Então, ainda que a lei seja muito antiga, nós não tínhamos conselho ativo e não tínhamos oportunidade de estar, neste momento aqui, por exemplo, debatendo sobre. E, no ano de 2023, nós recebemos o convite para participar da conferência estadual e, para isso, a gente tinha que construir um conselho. então, com um período de um mês e pouco, dois meses, a gente teve que trabalhar muito para ativar o conselho no município e poder participar dos outros encontros, dos outros momentos, onde nós também fomos até a Conferência Nacional, onde eu conheci a Bárbara, conheci o Anderson também. E estar aqui hoje, para mim, é muito gratificante, falando em nome da Juventude de João Molevade, por nós nunca termos essa oportunidade antes. eu me sinto privilegiada por estar aqui e poder passar isso para a juventude do meu município, que é muito difícil a gente juntar toda a juventude, a gente tem esse enfrentamento muito grande. Quando se fala na questão da zona periférica, a gente vê que a realidade é completamente diferente mesmo, por mais que o meu município é do interior e eu moro no bairro mais afastado do município, eu moro na roça e, para mim, é muito bom eu ter saído de onde eu saí, estar aqui hoje, ter vivido tudo o que eu vivi e ser também exemplo para a nossa juventude. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram dos meninos lá, falando, eu me sinto grata por ter você passando isso, porque a gente não teve... Eu não tive uma presidente de conselho para ter passado por esse momento para me dizer como seria o processo. Então, para mim, é tudo muito novo e é muito gratificante. Minha história dentro da política começou muito nova, eu tinha nove anos quando eu fui eleita vereadora Mirim do meu município, que é um projeto que eu não sei se aqui tem, eu acho que é o Parlamento Jovem hoje. Na minha época, eu chamava Câmara Mirim e eu fiz parte com nove anos de poder discutir políticas geral. A gente não discutia políticas de criança, era geral, a gente desenvolvia projetos junto com os vereadores da casa e ver que no meu bairro, hoje, eu consegui realizar todas as pautas que nós discutimos lá em 2010, quando eu fui vereadora Mirim. Então, ver aqui hoje cheio, porque o Patrick disse que não está cheio, está cheio, porque a gente reuniu a juventude e não é fácil. Então, ter vocês aqui é sinônimo de gratidão e o interesse, ver vocês interessados e vão sair daqui construídos com esse debate para poder passar isso adiante. Eu não quero me estender muito aqui, gostaria mais de agradecer mesmo e dizer que nós somos um conselho novo, mas estamos de portas abertas para a construção e cada experiência no dia a dia para a gente é gratificante. Então, muito obrigada. Obrigada, Ludmilla. e é muito importante trazer o recorte rural, da área rural para debater, porque a juventude não está só nos centros urbanos, nós estamos em diversos espaços e a voz de uma menina, de uma jovem é muito importante também, o papel das mulheres. Isso que você trouxe também é muito interessante. Os espaços institucionais precisam criar programas e ações para incentivar a participação. aqui na Assembleia nós temos um parlamento jovem que também tem dado, tem décadas já que funciona, traz jovens, eles acompanham a rotina da Assembleia, como está aqui o Divina Providência, mas também é possível fazer essa parceria com as câmaras municipais, porque a política acontece, é no município. Então, os vereadores, vereadoras precisam também ter essa sensibilidade de ter espaço para o jovem, levar as demandas, mas entender como é que funciona a política institucional. Parabéns, Ludmila. Só dizer, Ludmila, ela foi vereadora mirim com nove anos de idade. Ela contou. Eu tive que sair aqui. É, ela trouxe essa experiência, por isso que a gente está reforçando a importância das câmaras fazerem isso. Vamos ouvir agora a Regiane Martins Nonato, mobilizadora do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Salve. É, galera, eu falo Regiane Martins Nonato é uma identidade secreta, então que esse nome não saia daqui, por favor. Eu gosto de ser chamada de Regiane Abelha, não chega a ser um nome social, mas é um nome artístico, é um nome pelo qual eu me apresento, é um nome pelo qual eu me identifico na rua. E o meu trabalho vem muito da rua. Eu estou aqui hoje como mobilizadora dos Celos. Quem conhece a Celos? Massa. Quem conhece a Parada Gay? Pode levantar a mão. É isso mesmo. Quem foi na Parada Gay esse ano? Isso. Foi, né? A Celos faz a Parada LGBT, que é a PN+, que é a Parada Gay, e é o movimento mais antigo, ele tem 20 anos de existência. Além disso, eu estou vindo também como canseleira municipal da Juventudes, pelo Barreiro, entre outros corres que a gente faz. Essa semana, a gente vai ter o Festival da Juventudes, que vai ser no Viaduto de Santa Tereza, dia 30 de agosto, e, quando eu sou convidada para poder falar nas mesas, nessas pautas, eu tendo a ser bem direta. Talvez até um pouco polêmica, mas a gente tem que ser direto e verdadeiro, até porque a gente não pode falar com verdades mansas, a gente tem que falar com verdades certas e é papo reto. E até chego a falar em uma linguagem seletiva. Quando eu vejo a gente dialogando com a Juventudes, eu vejo que, principalmente, a nossa linguagem é muito seletiva. Então, é uma linguagem cansativa, maçante, que cansa muito e cansa também, mas eu dialogo mesmo assim. É o que eu falo com os meus alunos. A gente tem que aprender a falar os três. A gente tem que aprender a falar o nós e o nós, porque a linguagem da rua a gente sabe. Eu estava no Marco Cultural, Marco Cultural, olha só que nome bonito, para poder falar que vai marcar a cultura. E aí, a gente estava dialogando sobre projetos de incentivo à cultura e lei de incentivo à cultura e como é difícil a gente passar em projetos. Vocês conhecem Batalha de Rap, ma? Quem vai aqui em Batalha de Rap? Pode levantar a mão. Eu boto fé. Eu produzo Batalha de Rap há oito anos. Eu trabalho oito anos com isso. E a gente sempre fez na Toro Produções. Se não tinha caixa de som, a gente ia lá e pegava emprestado. Não tem lanche? Coloca um pão com salame para todo mundo comer. Ninguém vai ficar com fome. A tia da lojinha ajudava a gente, o vizinho ajudava a gente com energia e a gente fazendo política pública na rua de graça. E não que não tenha que ser gratuito para todo mundo colar. Tem que ser gratuito para todo mundo colar. Mas a gente passa a entender que nossa arte é trabalho, nossa arte deve ser remunerada da maneira correta e não deve ser violentada também. Porque, quando a gente está lá fazendo política pública, alguém chega, reclama, liga para a polícia. Bota fé? Alguém chega, reclama, e fala que a gente não está trabalhando. Sendo que a gente está sendo autodidata no nosso próprio trabalho de produção cultural. Existem faculdades de produção cultural e eu conheço produtores culturais que nunca fizeram uma faculdade e estão produzindo com produtores que estão aqui. Entre outros rolês que acontecem. A gente está tendo esse Festival das Juventudes hoje e eu falo muito do marco cultural, porque a gente estava dialogando lá, falando sobre esse processo. A gente pega editais para poder conseguir receber para fazer os nossos projetos, o que é o certo a se fazer. Só que a gente tem muita dificuldade em emprestar contas, principalmente em emprestar contas dos nossos projetos. A gente tem que fazer tudo bonitinho. E a gente não trabalha só com isso. A gente escreve para editais enquanto está trabalhando em outras coisas também. E aí eu comecei a me questionar que é o seguinte, todo mundo que está lá escrevendo edital, escrevendo projeto, ou todo mundo que está trabalhando em algum lugar, a gente teve que aprender a trabalhar. aprender a escrever, aprender essa linguagem seletiva, aprender a ler texto institucional, aprender a ter paciência para poder ouvir, porque a paciência para poder ouvir tem que ser muito maior que a paciência para poder falar. Porque, senão, a gente não aprende. Mas eu me questiono que a gente aprendeu a trabalhar como essa galera, mas quando é que essa galera vai aprender a trabalhar que nem a gente? Porque a gente trabalha em período de urgência. Eu não preciso de alguma coisa para mês que vem, eu preciso de alguma coisa para agora. Eu não preciso tomar café amanhã e esperar que o projeto saia. Eu preciso tomar café da manhã hoje. Saco vazio, eu não paro em pé. Meus meninos não precisam de advogado para daqui a três meses. Meus meninos, que eu falo, são os meus filhos de coração. Eles não precisam de advogado daqui a três meses. Daqui a três meses, eles estão mortos. Ou eles voltaram para o tráfico. Ou eles estão fazendo batalha na rua, na Toro Produções. eles precisam para agora. Eles precisam de psicólogo para agora. Precisam cuidar da saúde agora. Minhas meninas, elas não precisam de ginecologista daqui a cinco meses. Elas precisam agora. Até porque a juventude não tem que deixar de se divertir porque não tem política pública. A gente não tem que deixar de dar um rolezinho porque não tem política pública. é isso. Eu falei um pouco, depois eu falo mais porque a gente tem muita coisa para poder falar e dialogar. E só ressaltando, dia 30 de agosto, no Viaduto Santa Tereza, a gente vai ter o Festival das Juventudes. E está na agenda de BH, esse festival, e a gente está fazendo na Toro Produções, como não deveria ser feito, mas a gente está fazendo. A equipe do Sarói Feira está... Sarói Feira, depois vocês vão conhecer mais, está trabalhando junto com a gente como voluntários, alguns membros do Conjuve também. Então, a gente está pegando só emprestado, todas as organizações estão apoiando a gente, é alimentação para os MCs, a lojinha da Cristina, que é a lojinha da minha mãe, está apoiando a gente. Então, a gente está fazendo na Toro Produções, como não deveria ser feito, mas a gente está fazendo. E vai ser lindo. Então, espero todos vocês lá. É nóis. Então, cola com a Regiane, a abelha? Para fazer mais coisas como essa na região metropolitana, nos interiores, essa experiência também, esse saber que ela já acumula, deveria ser, inclusive, financiado para o Estado, para que outros jovens aprendam essa linguagem tão difícil dos editais. a gente acompanha um pouco, lei Paulo Gustavo, lei Aldir Blanc, são políticas que têm recurso, e recurso alto nos últimos anos, mas que não chegam, de fato, para a juventude. É um desafio, os prazos dos editais, a prestação de conta, a prestação de conta é dizer o que fez para que o Estado reconheça o recurso que foi investido. Então, a gente precisa melhorar mesmo. A gente até sobremeaça, às vezes, a prestação de contas. Se você não prestar a conta, você devolve o dinheiro, imagina? É. É. Aí acaba largando mesmo, deixando de participar. Esse é um desafio que a gente vem trabalhando, mas lento. Acho que o governo do Estado pode dizer um pouco mais, mas para a gente estar no Legislativo, a gente tem trabalhado para fiscalizar principalmente os editais, mas pouca coisa. A gente conseguiu avançar. Vamos ouvir agora a Isabela Cristina de La Prane, presidente do Instituto ACAT Brasil. Bom dia, gente. Eu sou a presidente fundadora do Instituto ACAT Brasil. Nós somos uma organização da sociedade civil que tem como objetivo ajudar a juventude, tanto de Belo Horizonte quanto do Estado de Minas Gerais, principalmente alunos de escolas públicas, seja elas dos municípios ou da rede estadual. Nós achamos que é muito importante criar projetos e programas em conjunto. Nós não acreditamos que isso seja apenas dever do terceiro setor, igual a Regiane falou, ou apenas dever do Estado. Nós acreditamos que esses projetos, esses programas, devem ser uma união. Essa união do técnico, que, por exemplo, o governo teria, e a união do campo, que nós, do terceiro setor, temos. Nós já tivemos diversos eventos durante esses quatro anos, que nós iniciamos em 2020. E temos hoje um projeto que, eu falo que é o maior projeto que nós temos e que traz a maior satisfação para nós, que é a doação de apostilas para os alunos de escola pública que não têm onde estudar. Porque um aluno de escola pública, um aluno de baixa renda, ele não consegue pagar um cursinho. Se ele não consegue pagar o cursinho, como que ele vai entrar em uma universidade pública? Então, como que eu vou conseguir discutir permanência do aluno na universidade pública se ele nem conseguiu entrar? Além disso, os alunos não têm que apenas fazer o estudo, eles têm que ter a oportunidade do extracurricular. se os alunos têm interesse em fazer línguas diferentes. Hoje, nós temos um programa que oferece bolsas entregais para alunos de escola pública estudarem inglês de forma totalmente gratuita. E eu tenho luta de diversos pais falando assim, eu quero que meu filho entre, eu quero que meu filho entre, só que eu não tenho bolsa suficiente para dar para todos esses alunos. E eu tenho, às vezes, 15 alunos que passaram por todo o processo seletivo e eu tenho cinco bolsas para dar. como que eu decido e faço a escolha de esses cinco vão estudar e esses dez aqui não? Porque a gente, infelizmente, não tem esse apoio. A vontade nossa é de ajudar todos esses alunos, alunos que têm a capacidade, alunos que têm pais, assim, presentes dentro do estudo deles, mas a gente tem que fazer determinadas escolhas que eu gostaria de não fazer. então, eu acredito, eu, todos os voluntários do ACAT e da nossa instituição, que nós deveríamos trabalhar em conjunto, pegar o nosso conhecimento, a nossa relação próxima com a sociedade, com os pais, com esses alunos, e juntar com o governo, com o Estado, para realmente fazer isso acontecer. tem que ser um trabalho conjunto. Eu escutei a Regiane falando, a Ludmila, e eu fico pensando, se eu, há dez anos atrás, tivesse o Instituto ACAT Brasil, alguém tinha essa vontade de fazer uma mudança, talvez as coisas poderiam ter sido diferentes para mim. Eu poderia hoje estar falando outras línguas. Eu falo inglês porque eu fui numa escola e falei assim, me dá uma bolsa, pelo amor de Deus, porque eu quero estudar. E aí, hoje, nós temos esses estudantes que também querem estudar, mas que, às vezes, o pai não tem o conhecimento. E aí, eu falo, as pessoas me perguntam, por que você criou o ACAT? Eu falo, porque eu queria que alguém tivesse pegado na minha mão, quando eu tinha dez anos, falado assim, vem comigo que eu vou te mostrar o caminho. Porque, se eu já passei pelo caminho das pedras, por que eu tenho que esperar o outro passar por isso também, se eu posso facilitar? a vida de outro jovem. Então, a gente pega aquele jovem, aquele jovem com vontade, e aquele pai com vontade do filho estudar também, e a gente fala, não se preocupe, que a gente vai caminhar a estudo hoje. Nós temos hoje alunos estudando inglês gratuitos, alunos que a gente encaminha para cursinhos populares, porque a educação popular também existe, e ela faz mudanças incríveis. Eu falo isso como aluna de, ex-aluna de cursinho popular da UFMG, e hoje eu só estou na UFMG, porque eu estudei em um cursinho popular, porque eu procurei apostilas para conseguir. E eu pensei, não tem necessidade de eu fazer esses alunos passarem por isso, se eu posso facilitar? Então, é muito importante essa abertura de espaço, tanto para os presidentes dos conselhos, quanto para nós, do terceiro setor. eu gostaria, então, de agradecer ao convite da deputada Andréia e do Patrick para a gente finalmente estar podendo discutir essas políticas, esses programas e projetos dessa forma aberta. Muito obrigada, gente. Obrigada, Isabela. Isabela mesmo. Importante o trabalho do terceiro setor. Também sou oriunda de cursinho popular. Graças ao cursinho, eu consegui me emancipar financeiramente, mas também consegui entrar na faculdade, fiz pelo ProUni. Então, existe mesmo, é importante o trabalho, inclusive as igrejas, as igrejas pentecostais também fazem trabalho assim, mas que jamais substituam o papel que o Estado vem negando, e isso é fundamental. A parceria não significa anular as políticas do Estado, políticas hoje que, por exemplo, a política de prevenção durante muitos anos ficou no terceiro setor, e hoje virou política de Estado por demonstrar a importância e a viabilidade dessa política e o quanto ela impacta, resolve o problema. É isso. Parabéns pela iniciativa. Deixa eu ver aqui. Agora vamos ouvir a Laura Faria Araújo de Souza, presidente do Movimento Popular da Mulher. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Meu nome é Laura Farias, já queria começar pedindo desculpa pela minha ausência no início do nosso encontro, precisei participar de uma reunião virtual, mas pude acompanhar aqui as contribuições. Queria inicialmente agradecer pelo convite, em nome do Patrick, da deputada Andréia, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu estou como coordenadora do Movimento Popular da Mulher, sou também do terceiro setor, atuo com captação de recursos, então sei como é difícil a gente alcançar determinados tipos de espaço. Esse Movimento Popular da Mulher é um movimento que atua em Belo Horizonte há mais de 40 anos. Eu entrei há pouco menos de seis meses, mas já tenho podido ter a chance de ter algumas atuações muito importantes com as mulheres aqui na cidade de Belo Horizonte. E as minhas contribuições para o dia de hoje vão gerar muito nesse sentido. As minhas contribuições no dia de hoje vão gerar muito nesse sentido de qual é a realidade da juventude feminina na cidade de Belo Horizonte. Eu preciso começar dizendo que no nosso país quatro mulheres morrem por dia. em BH a gente tem a informação de que a cidade em si é a cidade mais feminina de todo o estado, de toda Minas Gerais. E aí eu fui procurar alguns dados, trazer algumas informações importantes para vocês. São informações que podem parecer desconexas num primeiro momento, mas que vão fazer sentido à medida que as coisas forem se desenhando aqui. Bom, uma delas é que a renda das mulheres em Belo Horizonte é menor em 30% do que a de homens. A segunda é que Minas é o segundo estado que mais gerou desemprego para a juventude entre jovens de 18 a 29 anos e que no Brasil as mulheres são a maioria das desempregadas. Outra informação que me chamou bastante atenção foi a de que Belo Horizonte lidera o ranking com o maior número de mulheres com depressão. e, por fim, a de que meninas adolescentes lideram as estatísticas de desaparecidas em Minas Gerais entre 12 e 17 anos. Então, é muito importante que a gente tenha o olhar sobre quais políticas públicas estão sendo pensadas para essas meninas numa cidade que tem casos de violência muito recorrentes, numa cidade que tem casos de feminicídio muito recorrentes, inclusive o Movimento Popular da Mulher tem acompanhado uma família especificamente de um caso que aconteceu há dois anos atrás e é preciso que o poder público esteja atento para as meninas que perdem suas mães e quais vão ser os destinos dessas meninas. É preciso que o poder público ofereça uma alternativa para além da violência. É preciso que o poder público pense em educação sexual, dê condições de que essas meninas possam ingressar, como foi muito bem pontuado aqui, ingressar no mercado de trabalho com qualidade, que não tenham que conviver com a precarização de oportunidades, que elas possam pensar um futuro para além da violência que a gente já conhece. E a gente é muita gente, é importante também dizer sobre quais meninas e quais mulheres a gente está dizendo na cidade de Belo Horizonte. E, claro, é sempre importante reforçar que as meninas periféricas são as meninas mais afetadas por isso e são aquelas para as quais os olhares mais têm se fechado. Então, quando eu penso na realidade da juventude de Belo Horizonte, é muito importante que todos os programas, que todas as atividades a serem desenvolvidas, contemplem o recorte de gênero e pensem em alternativas de empregabilidade, de cultura, de lazer e de ferramentas para que a gente saia do que já é conhecido. é muito importante que a cidade de Belo Horizonte consiga oferecer alternativas diante da realidade que a gente já conhece. Então, nesse sentido, eu queria mais trazer essas provocações mesmo para que a gente pense e para que a gente se transforme nesses agentes de provocação coletiva, porque isso é muito importante. E queria colocar o Movimento Popular da Mulher também à disposição, pedir para que vocês nos procurem nas redes sociais, conheçam um pouco mais das nossas atuações. Também estou sempre à disposição para a gente conversar. E, mais uma vez, queria reforçar que eu agradeço muito o convite e fico muito feliz por estar aqui. Obrigada. Obrigada, Laura. É muito importante essa auto-organização das mulheres. O Movimento Juventude está tudo misturado lá, mas é importante as mulheres se auto-organizar, identificar as suas necessidades e cobrar equipamentos de Estado, equipamentos públicos, política pública voltada para a mulher e para a mulher jovem, para a mulher adolescente, para as mulheres LGBTQIA+. E vai. Parabéns, Laura. Vamos ouvir agora o Tiago. O Tiago Santos Lima, ele é secretário nacional adjunto de juventude e coordenador estadual da rede Afro-LGBT. Salve, salve a todas, todos e todes. Como fui bem apresentado pela Andréia, estou aqui representando a BGLT e a rede Afro-Minas Gerais. Inclusive, é importante a gente ressaltar que a BGLT é a entidade mais antiga e a maior entidade do movimento LGBT e da América Latina, inclusive os companheiros do Celos MG, que compõem e constroem a Parada de Belo Horizonte, é uma das nossas filiais pelo Brasil afora. E a gente vem construindo um processo de debater sobre a presença dos nossos corpos sobre diversas políticas públicas. Porque eu acredito que todas as falas que antecederam a minha fala deixam muito bem demarcado como que a ausência de política pública nos tira dos espaços e nos tira também oportunidades. Então, esse ano, a gente construiu a primeira Parada Negra LGBT de Belo Horizonte, inclusive porque nós entendemos que a Parada LGBT é uma confluência que unifica a pauta da diversidade como um todo da comunidade LGBT, mas que o movimento LGBT e o movimento negro precisam entender também as suas interseccionalidades internas e dar conta, inclusive, de debater todas as pautas, de debater a pauta das mulheres, a pauta trans, a pauta NB e a pauta da negritude também dentro do movimento LGBT. Então, nesse sentido, inclusive, a gente quis iniciar esse ano com a construção do debate, do genocídio da juventude negra. Então, o nosso tema foi do herê ao ancestral pela vida das juventudes negras, porque, no fim das contas, quando a gente fala da ausência do Estado, quando a gente fala da ausência das políticas públicas da nossa vida, nós estamos falando sobretudo quem é de periferia, quem vem de favela, quem convive com essa realidade, o quão difícil é a gente ter pouca política de prevenção dentro da ótica da segurança pública. Só a gente sabe qual é a dificuldade da gente viver num território que não tem saneamento básico digno. só a gente sabe a dificuldade que é morar em espaços que, por muitas vezes, a polícia chega de uma forma ostensiva antes da escola, antes da política pública, antes do SUS. Então, nós organizamos esse evento, começamos com uma mobilização de 4 mil pessoas, a gente espera que, na segunda edição, a gente tenha uma ampliação maior. Inclusive, gostaria de agradecer aqui, em nome da Bárbara, em nome da IESA, o apoio do governo do Estado, o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte, a gente teve apoio também de parte da bancada de alguns deputados aqui da Assembleia Legislativa, casa essa, inclusive, que gostaríamos de ampliar o apoio referente à nossa pauta, porque a gente entende que tanto a pauta racial, tanto a pauta LGBT, ela é uma pauta que não tem dono. Por mais que eu fui idealizador da primeira parada negra, essa parada também não é minha, ela é de todos nós, inclusive de pessoas que lutaram antes de mim para que a gente tivesse força para ir às ruas e dizer o quanto que o nosso povo sofre. Porque, gente, inclusive dentro das nossas escolas, são poucas as vezes que a gente escuta sobre a nossa história, são poucas as vezes, inclusive, que a gente escuta a verdade, é preciso dizer sobre Dandara, é preciso dizer sobre Zumbi, é preciso dizer que o nosso país foi o último país que aboliu a escravidão e que essa liberdade foi uma liberdade que não foi nos dada. Inclusive, a construção das nossas cidades é ligir em torno da nossa exclusão até hoje, para a gente estar em espaços subalternizados, em empregos subalternizados, e nós, que somos população negra, comunidade LGBT, juventude de periferia, nós precisamos nos organizar para dizer um basta, para a gente dizer um basta Casa Grande, a gente dizer um basta a branquitude e a gente dizer um basta a todo mundo que reproduz esse tipo de violência, dentro ou fora do Estado, porque a gente precisa, inclusive, dizer cada dia a mais que o crime de racismo é crime, que precisa começar a dar cadeia para as pessoas também, porque, quando é a gente, se a gente às vezes estiver com baseadinho na rua, a gente é preso, agora as pessoas têm direito de nos perseguir, as pessoas têm direito de nos atacar, as pessoas têm direito de, muitas vezes, retirar as nossas vidas e não acontece nada com eles, então a gente precisa começar a debater sobre isso também. Não que eu ache que o melhor caminho é a gente ficar debatendo cadeia para todo mundo, até porque isso não resolve, se resolvesse, a gente já teria um mundo melhor, só que não é esse caso. Então, nesse sentido, gente, eu gostaria de reforçar tanto o compromisso da BGLT, quanto o compromisso da Rede Afro com a pauta das Juventudes Negras. Eu sou um jovem, gente, que hoje eu tenho 26 anos, comecei a minha trajetória novo também, a companheira foi da Câmara Mirim, aqui em Belo Horizonte a gente tem também, em alguns outros municípios do Estado de Minas Gerais também, mas eu queria aqui demarcar umas questões importantes para concluir a minha fala. O primeiro é sobre a importância de equipamentos direcionados à nossa política. A gente sabe que nós devemos estar na saúde, na educação, na segurança pública, mas a gente precisa reforçar a necessidade das diretorias e das secretarias de juventude de ter recurso e ter política própria. Então, nesse sentido, inclusive, gostaria de demarcar e cumprimentar, inclusive, o Sabói, que construiu comigo a primeira gestão do Comitê Gestor do Centro de Referências de Juventudes, que, inclusive, é uma política de juventude que já recebeu o prêmio, inclusive, pela ONU, pelo trabalho que nós construímos. E, quando a gente fala nós, gente, nós estamos falando nós, é a galera do hip-hop, é a galera do Vogue, é a galera do funk, foi a galera que ocupou, inclusive, Sabói dormiu lá no chão para que aquele equipamento funcionasse, entendeu? Porque, no início, inclusive, as pessoas tinham medo, tinham medo daquele espaço funcionar de forma aberta, tinham medo daquele espaço, inclusive, funcionar com uma estrutura, como o Comitê Gestor, que é uma estrutura paritária entre o governo do Estado, a Prefeitura de Belo Horizonte, mas, principalmente, com a presença da sociedade civil. E a presença da sociedade civil está exatamente para girar os parâmetros do uso daquele espaço. Porque, quando a gente diz que a política de juventude precisa ser construída conosco e para nós, é porque nós queremos também estar nos espaços de decisão. Então, foi por isso que a gente pautou lá atrás, inclusive, junto com o Ministério Público, a importância da construção do Comitê Gestor. É por isso que, quando eu moro no território de divisa, tá, gente? Moro de aluguel, então, a gente sempre está por vários espaços. Hoje, eu sou morador de Belo Horizonte, mas fui criado por contagem e, durante a pandemia, inclusive, tive a oportunidade de voltar na minha cidade e de acompanhar a gestão da prefeita Marília Campos. Por mais que a Marília Campos é minha co-religionária, que eu também faço parte do Partido dos Trabalhadores, lá atrás eu falei com a Marília, falei assim, Marília, estou voltando para a contagem não é só porque eu acredito muito na senhora, é também, mas porque eu acredito que a nossa cidade, ela tem e ela merece construir uma política pública. Então, hoje, lá em Contagem, nós também temos a Estação das Juventudes, que é uma política que hoje está funcionando com oficinas de diversas modalidades, seja cultura, educação, profissionalizante, não só dentro do nosso equipamento, como nos territórios de Contagem também, porque a gente entende o desafio que é daquela cidade com a mobilidade urbana para as pessoas acessarem a política. Estou fazendo essa defesa, inclusive aqui, no espaço da Assembleia de Minas Gerais, sabendo que tem diversas pessoas do interior nos assistindo através da TV Assembleia para dizer defendam a nossa pauta, mas não defendam a nossa pauta de uma forma oportunista e eleitoreira. O que nós queremos é recurso e o que nós queremos é cada vez mais centros de referência de juventude e estação de juventude em cada canto desse Estado, porque a juventude quilombola, a juventude indígena, a juventude do interior também merece acessar os seus direitos, merece acessar as políticas públicas, inclusive acessar as políticas públicas com a sua identidade local, não só olhando a capital como um espelho, mas entendendo também cada território como território de sabedoria. E aí, gente, para concluir, de fato, a minha fala aqui, eu gostaria de convidar a todas, todos e todes a hoje, a abertura, inclusive, da Semana Municipal das Juventudes, e hoje nós vamos ter um ato muito importante, que é um tombamento histórico da AIA, que é a árvore, inclusive, que demarca, de uma forma física, o resultado do Memorial pelas Juventudes Negras, que é exatamente o mapeamento que nós fizemos sobre esse processo do extermínio da juventude negra no nosso município. Então, hoje, nós estaremos lá no Centro de Referência da Juventude de seis às sete horas. Quem quiser colar, seja muito bem-vindo. Inclusive, demarcar a concordância que eu tenho com o Patrick referente à questão das eleições do Conselho Estadual de Juventudes. Lá atrás, Andréia, quando eu ainda era o Conselheiro Estadual de Juventudes, inclusive, nós recebemos apoio do seu gabinete, porque nós, nós questionamos isso, inclusive, dentro dos espaços que nos cabiam. Nós acionamos o Ministério Público na época, referente a essa questão da eleição. Infelizmente, não recebemos a resposta que nós queríamos, porque, de fato, existia uma brecha na lei para fazer esse tipo de remendo, mas esse espaço também é um espaço de diálogo, inclusive, entre os divergentes. Aproveitando, inclusive, a presença é do governo do Estado e, de uma forma muito felicitória, gente, que, por mais que eu tenha diversas discordâncias do governo do Zema, a Bárbara é uma pessoa que eu gosto muito e eu tenho muita pressa ao seu trabalho, mas que esse espaço é um espaço, inclusive, para a gente construir esse tipo de construção e esse tipo de narrativa, porque a pauta de juventude, gente, como eu disse, é uma pauta que ela não tem dono e ela não tem que ter. Então, quando a gente fala de jovem, nós estamos falando de jovem, de esquerda, de centro e de direita. E ter eleição nesse espaço precisa ser um consenso comum entre nós, inclusive, entendendo a tratativa técnica da juventude e a defesa do Estado Democrático de Direito. E é isso, gente. Bom dia a todos e fica aí o convite. Bom dia. Bom dia. Muito boa a sua fala, Tiago. Parabéns. Quero registrar a presença do cursinho popular cola.bhs e quero já chamar, registrar a presença e chamar para compor a mesa o deputado federal Reginaldo Lopes. Reginaldo. Nós estamos na audiência, Reginaldo, já estamos finalizando com as falas da sociedade civil organizada. Vamos passar agora a fala para o governo do Estado. Ainda tem mais para o governo, prefeituras e governo do Estado. Bem-vindo à casa, deputado. Bom dia. Bem, vamos abrir agora para o Estado. Vamos ouvir a Aieza Martins, desculpa, depois você pronuncia melhor seu nome, diretora de política de juventude da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Aieza. Aieza. Deputada Andréia. Bom dia, gente. Bom dia. Muito bom ver esse plenário cheio, muito bom ver essa mesa diversa, composta a maioria por mulheres. acho que política para a juventude a gente faz é assim, com a mesa lotada. Não é pouca gente falando, não, é muita gente, é 11, 12 pessoas falando. Assim a gente se sente representado na nossa grande diversidade e pluralidade. Então, agradecer a todos pela presença, agradecer ao Conjúvio aqui na figura do nosso presidente Patrick por essa iniciativa da audiência pública e mencionar também que essa, não é, Patrick? que é a nossa conselheira que justificou a ausência, que também teve a ideia de a gente estar fazendo esse momento aqui na Assembleia Legislativa. Nós temos nos dedicado e feito um trabalho a muitas mãos na política de juventudes no município de Belo Horizonte. E, como bem disse o Tiago, nosso companheiro de caminhada, não é, Tiago? A política de juventudes, às vezes, eu tenho ouvido muito isso da sociedade civil, às vezes, parece que só se lembram das juventudes nesses momentos em que as eleições vêm chegando. E aí, 479 mil jovens numa cidade de 3 milhões de habitantes, conforme o último censo do IBGE, 479 mil votos podem decidir uma eleição, não é verdade? Mas é importante a gente ter em conta que não é só nesses momentos que a juventude tem que ser lembrada e que as políticas de juventude têm que ser lembradas. A política de juventude tem que ser estruturada, muito bem cuidada, acompanhada, monitorada, por isso a importância do controle social, por isso a importância dos conselhos de direito de juventude estarem todos estruturados, por isso a importância dos municípios terem órgãos gestores de política para a juventude, porque juventude não tem que ser olhada só nesses momentos. Como foi bem dito aqui por todos que me antecederam, e não vale repetir, apenas complementar, a juventude é agora, a juventude não é o futuro, não é verdade? E tem jovem morrendo, a gente está falando do fenômeno e da dinâmica do genocídio contra a juventude negra. É preciso enfrentar, como disse a abelha, hoje, não é amanhã. Então, não é no momento agora de eleição que a gente, enquanto política, tem que ser olhado. E aí, nesse sentido, eu queria lembrar todas, todos e todes, e Bárbara está aqui do meu lado, que não me deixa esquecer, Tiago também, Patrick também, que são companheiros da caminhada, a mais longa data, que a gente tem uma Secretaria Nacional da Juventude muito atuante nessa gestão presidencial, nessa gestão federal. Essa Secretaria Nacional da Juventude, visa dar um corpo, um escopo para a política de juventudes, porque ela é muito recente, deputada e deputado. Ela tem, o deputado sabe muito bem disso, porque foi iniciativa dele o Estatuto da Juventude, 11 anos. Quando a senhora fala mais cedo de uma perspectiva minorista, que vem aí, que acompanha o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a gente pega o Estatuto da Juventude, a gente rompe essa perspectiva minorista. muito bem. Quem aqui já leu o Estatuto da Juventude? Levanta a mão. Vamos ler. A gente precisa falar do Estatuto da Juventude, porque ele é muito diferente do ECO, no sentido de que ele garante que tudo que for feito para a juventude tem que ser feito com as juventudes. a participação popular é marco, é diretriz primordial para a política para a juventude, diferente da criança e adolescente. Então, eu acho que a gente precisa falar do Estatuto da Juventude mais vezes. A gente precisa aproveitar que nós estamos aqui juntos, dentro dessa casa tão importante que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A gente não pode perder a oportunidade de demarcar aqui que a política de juventude tem que ser feita todos os dias e acompanhada pelos senhores todos os dias. Nesse sentido, eu queria também relembrar que, ao longo dos últimos dois anos que eu estou à frente da política de juventude do município de Belo Horizonte, da capital, a gente não está querendo espelhar para o Estado a política de juventude, não. Está longe da gente. Porque é isso. Cada território, como fala o Tiago, tem suas especificidades e têm que ser observadas. Mas Belo Horizonte, a partir de uma escuta muito atenta às juventudes, lá em 2016, quando o CRJ é ocupado, cria um equipamento voltado para a ocupação da juventude de modo muito livre, sem catraca. O CRJ não tem catraca e não vai ter catraca. Por quê? As juventudes são as donas daquele espaço. E aí, nesses dois anos, para concluir minha fala, aproveitando essa presença nossa na Assembleia, fazendo esse chamado para os deputados, a gente teve a participação de entregas e destinação de emendas parlamentares que fizeram e fazem toda a diferença para a política que a gente executa no município. Então, a gente teve a emenda parlamentar da deputada Macaé Evaristo, que está custeando uma pesquisa sobre juventudes, violências e políticas públicas, que vai ser entregue agora em dezembro. A gente teve uma emenda parlamentar da deputada Leninha, que está sendo revertida para ações da Cozinha Escola do CRJ. Então, emendas parlamentares são muito importantes para complementar os orçamentos municipais das políticas públicas para a juventude, que a gente sabe, deputados, que em cada município é estruturada de uma maneira diferente. A gente não tem como, na política da criança e do adolescente, uma estruturação obrigatória. A política de criança e do adolescente é a estrutura. Obrigatoriamente, em cada município, tem que ter um conselho tutelar. A política de juventude tem lá. O estatuto preconiza. Tem que ter um conselho, tem que ter um órgão gestor. Mas será que, em Minas Gerais, a gente está conseguindo observar se os municípios estão respeitando isso? E aí, quando o Patrick convida a gente a olhar para o PPA de Minas Gerais, eu queria enriquecer um pouco esse olhar de que as emendas parlamentares, pelo menos para Belo Horizonte, têm sido muito importantes para aumentar o nosso orçamento. Há dois anos atrás, o orçamento da política de juventudes em Belo Horizonte era de 2,5 milhões para custear o CRJ. Hoje, a gente fecha esse ano com o dobro de orçamento, com 5 milhões, graças a quê? A captações junto a emendas parlamentares. Junto a esta casa, que eu cito Macaé, Varisto e Leninha, junto a diversos parlamentares no âmbito do município, e até mesmo no Ministério da Igualdade Racial e Direito de Cidadania. Então, olhar para as emendas parlamentares de juventudes e pedir, pleitear emendas parlamentares é muito importante para fortalecer esse orçamento e, junto desse movimento, estruturar um PPA que contemple o orçamento para as juventudes. Belo Horizonte, hoje, última coisa para concluir, estrutura e implementa, com muito suor de muita gente da minha equipe, que ficamos trabalhando 14, 15 horas seguidas para dar conta de implementar um passe livre estudantil pela primeira vez na capital, que ainda tem muito que avançar, mas a gente já atende 17 mil jovens num período de um ano de implementação. A gente tinha 8 mil num meio passe. Aí, o orçamento do passe era de 3 milhões por ano. Agora, a gente entrega um orçamento previsto para o ano que vem de 43 milhões para o passe livre. Então, não é brincadeira quando a gente fala que política de juventude só se faz com orçamento explícito, estruturado, e para isso tem que ter luta. Para isso, os conselhos municipais, aguerridos, engajados, cobrando dos executivos municipais que avancem no orçamento. Então, muito obrigada a todos. Eram essas palavras e essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Obrigada. De fato, o CRJ talvez seja o equipamento de maior referência para o Estado de Minas Gerais. E ele nasce dessa junção da vontade da juventude organizada em Belo Horizonte com uma prefeitura que também abre espaço para inaugurar essa autogestão. Isso é fantástico. Eu só gostaria de dizer que é muito importante que a política pública tenha orçamento próprio. Nós temos trabalhado muito com as emendas parlamentares para, inclusive, socorrer políticas do governo do Estado, se não fosse por emendas, já teriam sido encerradas. A política de prevenção, por exemplo, pegamos o orçamento punitivo, é 100 vezes maior do que o orçamento de prevenção. Tem pesquisas que demonstram isso. Mas a emenda parlamentar, eu sempre digo isso, é a migalha que cai da mesa dos fariseus. porque a manutenção da política precisa ser disputada no orçamento. Então, se é política como educação, saúde, o SUS já tem orçamento carimbado, mesmo com emenda parlamentar, eu não posso inventar coisas. Então, políticas que vivem de emenda parlamentar, ela é aquela política pendular, uma hora está no alto, outra hora está embaixo, atende um tanto, depois cai. É por isso que nós precisamos lutar para que o PPAG, a LOA, tenha política carimbada, como, por exemplo, enfrentamento à fome. E aí, eu só queria também trazer da importância, eu tenho aprendido muito com as comunidades tradicionais. Porque, nas comunidades tradicionais, a política não vem dividida por caixas. Então, por isso que eu tenho trabalhado muito. Olha, com a juventude quilombola, é muito importante a bolsa permanência na universidade, porque ele consegue voltar para o território. Ele voltando para o território, o território não esvaziado, é uma forma de manter aquele território. Então, se o quilombola vem para a universidade e passa a morar na cidade grande, ele deixa o território, o território vai esvaziando, isso é um prato cheio para que o agronegócio invada aquele território, que a mineração invada aquele território. Então, as políticas das comunidades tradicionais, elas não ficam isoladas. Então, a manutenção do jovem no território é uma forma de manutenção da terra, manutenção da festa tradicional, que é puxada por esse jovem, a manutenção das religiosidades, porque precisa desse jovem lá. Então, esse olhar, que muitas vezes a Igreja Católica chama de holístico, mas esse olhar integrado, é que tem orientado as minhas atuações e, talvez, por isso, é menos percebido na política da juventude. A emenda, e aí, por último, a emenda parlamentar do nosso mandato, inclusive inauguramos com o Reginaldo, de construir, eu construo por edital. Ah, é um prejuízo? É, também. Às vezes, a emenda vai para instituições e cidades, que eu nem consigo acompanhar depois, mas a gente provoca a sociedade a procurar a gente. Então, não manda, vai criando os currais eleitorais, que isso, para mim, incomoda muito. Então, a gente abre edital, então, essa audiência está acontecendo agora, porque também a casa vai receber o PPAG, é o momento da gente fazer a revisão. Então, quando o Patrick fala vamos pensar no PPAG, então, a audiência nasce nesse momento e também ela não nasce pensando no calendário eleitoral. que é muito perverso. Usar o povo, o povo vulnerável, o povo preto, o povo pobre, para fazer campanha e depois esquece. Isso é um desafio para a gente lutar contra isso, mas a estratégia da audiência hoje é pensar no orçamento. E a gente está discutindo o estatuto aqui também, Reginaldo, o Estatuto da Igualdade Racial. E a gente visitou o Estatuto da Juventude para trazer políticas para o Estatuto da Igualdade Racial, para não ficar duplicando, porque cria um novo estatuto e parece que tem que começar do zero. Não tem que começar nada do zero, tem muita coisa já pronta, mas o que a gente se preocupou é fazer recorte racial. É inadmissível hoje tratar a política como romper a desigualdade, pensando que somos todos iguais, não somos, e as diferenças raciais têm orientado as políticas públicas, impedindo a gente de frequentar a escola, impedindo a gente de ter acesso à saúde, de ter acesso a políticas fundamentais hoje, que é a política do cuidado. A gente sempre cuidou dos outros, mas não tem política que cuida de preto, cuida de preto pobre, preto na periferia, preto na área urbana, preto dentro da cadeia. Nós precisamos tirar os nossos dentro da cadeia, essa é a política que eu mais defendo. Agora eu passo a palavra ao deputado federal, que vai trazer suas contribuições, Reginaldo Lopes, não só pela história da iniciativa do Estatuto de Juventude à União Federal, mas por acompanhar cotidianamente o desafio que é discutir tributo, orçamento, incluindo aqueles que mais precisam. Um bom dia para todos e todas. Bom dia. Com enorme carinho que eu participo aqui, quero agradecer o convite do Patrick, apresentando o Conselho de Juventude, mas também da minha amiga deputada André de Jesus e todos presentes aqui da mesa, para economizar que o tempo sintam todos cumprimentadas e cumprimentados na pessoa da deputada André de Jesus. Eu quero, primeiro, dizer que o Estado é violento. E o Estado é violento contra os mais pobres. O Estado é bom para os professores, para os servidores públicos, para os deputados, para os vereadores, para os prefeitos, mas, no geral, o Estado é muito violento contra o povo. E, quando nós falamos de democracia, democracia não tem um fim simproprio. Nós temos que consolidar a democracia, de fato, fazendo um Estado de oportunidades, um Estado com uma democracia social radicalizada de enfrentar as desigualdades de gênero, racial, em todos os sentidos. Então, primeiro, eu quero dizer que o Brasil é um país que sempre perde oportunidades. Quando eu falo o Brasil, eu falo a nação brasileira. É uma nação de perder oportunidades. E nós perdemos a grande oportunidade desse país quando nós tivemos o bônus demográfico. Nós tivemos uma grande onda jovem no país que, potencializada, o Brasil poderia ser um outro país do ponto de vista da sua justiça, da sua igualdade, da sua produção de riqueza, da sua produção cultural, em todos os saberes. E, de fato, nós perdemos esta oportunidade. E, hoje, nós vimos uma realidade que nós vamos nos tornar o país mais idoso do mundo. Nós envelhecemos. Bom que envelhecemos, mas o país envelheceu. Aquilo que a Europa demorou 100 anos para ter 30% da sua população idosa, o Brasil vai conseguir isso nos próximos 10, 15 anos. Então, esse país, Andréia, tem que acordar. Esse país precisa ter um foco. Esse país, para ser dinâmico, para ser um país justo, para ser um país importante, uma nação, precisa, imediatamente, priorizar algumas políticas públicas. Além do envelhecimento, nós não somos um país que temos uma entrada de imigrantes expressivos. Portanto, esse país tem que investir na sua gente. Não é normal olhar para os indicadores sociais do Brasil e ter um dado que é assustador que, de zero a seis anos, nessa faixa etária, esse país condena à extrema pobreza 48% das suas crianças. 48% das suas crianças. Quando o Estado, por incompetência ou por irresponsabilidade, rouba o direito dessas crianças, primeiro, o direito sagrado ao aprendizado na idade certa. Segundo, o direito à socialização e integração com outras crianças. Terceiro, o direito sagrado à segurança nutricional e alimentar. as consequências são dramáticas no futuro, breve. Então, é evidente que nós temos que ter um pacto. Lógico que, na política, a palavra pacto é mais desgastada do que a própria política, porque todo mundo mente, falando em pacto e ninguém prioriza. mas é evidente que agora nós vamos disputar umas eleições municipais e é de responsabilidade das lideranças locais, dos vereadores, das vereadoras, do prefeito, das prefeitas, da sociedade civil local, é de responsabilidade constitucional, resolver esse pacto. Um país que é uma das quintas economias mais ricas do mundo, se a gente colocar não PIB nominal, mas riquezas que esse país possui, talvez eu poderia dizer que é uma das nações mais ricas do mundo, não pode achar normal ainda não proteger na integralidade a primeira infância desse país. Porque nós não teremos jovens sem primeira infância de zero a três anos. A política é bem integrada. Então, nós temos que ter uma política radicalizada nesses próximos quatro anos que nenhuma criança de zero a três anos fiquem fora da escola infantil. É ali que ela vai socializar, é ali que ela vai desenvolver suas habilidades, suas primeiras habilidades, é ali que ela vai ter segurança, proteção total. isso também é uma política de gênero, porque os homens não cuidam de ninguém, infelizmente, quem cuida são as mulheres. Depois, nós temos o outro desafio para a escola. Depois, nós temos um desafio fundamental no ensino, fundamental, repetindo, que é de responsabilidade dos municípios, que é ensinar, pelo menos, português e matemática no ensino fundamental. E aí nós chegamos na juventude. Então, é evidente que nós temos que ter orçamento, evidente que tem que ter um olhar bem direto e bem objetivo nessas faixas etárias, de zero a três, de três a seis, de seis a doze, evidente de doze até dezoito anos. O estatuto que nós criamos lá no meu primeiro mandato, em 2003, foi votado, ele determina de 15 a 29 anos. Mas é importante pensar essa política de maneira integrada, sistêmica mesmo. É da concepção da criança até a sua fase adulta. Todas essas etapas são fases de desenvolvimento humano. Em todas essas fases tem que ter priorização. tem que ter orçamento público, tem que ter programas. E programas bem focalizados nesta perspectiva. Então, é evidente que nós temos uma boa perspectiva, talvez, com o ensino médio, para formarmos a nossa juventude em outra perspectiva. Mas, mesmo assim, nós precisamos garantir também que a nossa juventude possa desenvolver seus talentos, os seus saberes, que elas possam empreender. E que tenha política pública que garanta esta ampla qualificação e essa possibilidade também de empreender seus talentos. Então, acho que esse é o desafio. Então, o maior desafio desses próximos dez anos, desta década, é, de fato, o Brasil radicalizar num programa de universalização, de proteção total à primeira infância, à pré-escola, à adolescência e à juventude. Nós não podemos perder mais tempo e não podemos perder esses próximos dez anos. Esse é o grande desafio que está colocado. Nesse sentido, eu acredito que nós fizemos uma novidade nessa etapa do governo do presidente Lula, que foi o pé-de-meia, que eu acho que é um programa potencializado para além do cadastro único, eu acho que tem que ser, porque tem pobre para além do cadastro único, infelizmente. O Brasil é um país da armadilha da renda baixa. O Brasil tem renda per capita hoje, infelizmente, inferior à China e à Índia com uma diferença. Lá tem um bilhão e meio de pessoas. E essa armadilha da renda baixa faz o Brasil não ter crescimento econômico sustentável. Por isso que eu apostei muito na coordenação da reforma tributária, que o Brasil precisa ser competitivo. O Brasil tem que ter ganho de eficiência. O Brasil tem que ter ganho de produtividade. E aí tem duas questões fundamentais para o Brasil ser um país onde ele rompa essa armadilha da renda baixa que impede o Brasil crescer. O primeiro é a qualificação, o investimento no ser humano, o investimento na nossa juventude, o foco na formação dos nossos jovens. E o segundo, evidente, ganho de produtividade, ganho de tecnologia, de escala, para o Brasil voltar a ter presença em uma economia de maior valor agregado que possa melhorar a vida do nosso povo. Então, nessa perspectiva, que eu trago aqui um abraço, dizer que conte sempre com a gente, atuamos aí, criamos a primeira comissão do Parlamento Brasileiro em 2003, tive a oportunidade de alterar a Constituição Brasileira, porque a juventude não existia na nossa Constituição, não tinha uma citação, determinamos que juventude não é uma questão de espírito, é uma questão de etapa do desenvolvimento humano, essa etapa de 15, 29 anos, necessitam de políticas públicas bem definidas, e também detalhamos todos esses direitos na Carta da Juventude, que é o Estatuto. Evidente que o desejo para que essas políticas se materializam, de fato, seja institucionalizado em cada pedaço desse Brasil, em cada município desse país, era ter traduzido isso em metas decenais nas câmaras municipais. Infelizmente, esse movimento não chegou de maneira institucionalizada até as câmaras, mas é um movimento que tem que dar continuidade, você traduzir esse Estatuto, essa Carta de Direito, em programas e ações a partir da especificidade de cada município, de realidades, em prazos, em pactuações com orçamento, em programas bem definidos e bem específicos. Então, é isso. É isso que eu desejo. Vida longa para o nosso país. O nosso país, mais do que nunca, precisa da juventude e da primeira infância, senão o Brasil estará condenado ao fracasso, literalmente. Então, para o país continuar sendo um país que tenha um pacto civilizatório, um conjunto de políticas públicas e que honre esse pacto civilizatório, que continua tendo políticas públicas que combatem as desigualdades, precisa, nessa próxima etapa, nesses próximos 10 anos, radicalizar em programas da primeira infância, da adolescência e da juventude. Eu acho que esse é o grande desafio desses próximos 10 anos. Espero que o Brasil tenha isso como foco. Que quem tem muito objetivo, quem fala de tudo, não resolve nada. Precisa o país ter, literalmente, esse compromisso transformador de olhar para a nossa gente, para a nossa juventude. É isso. Muito obrigado aí, Andréia. Obrigado pelo carinho. Está a presença do Jimmy, que militou comigo, ainda muito jovem. Seja bem-vindo, Jimmy. Um abraço. Obrigado. Obrigada, deputado. Agradecer os jovens que estavam aqui da Divina Providência, visitando a Assembleia Legislativa. Conheço as outras comissões também. Obrigada, Reginaldo, que trouxe perspectiva de gerar renda, emprego, visão orçamentária, tributária, mas, principalmente, algo que a gente já está dizendo aqui, a importância de integrar as políticas. A mobilidade impede a gente de acessar política. a fome, a perseguição da segurança pública. Então, as coisas precisam dialogar mesmo para a gente avançar com a política para a juventude. Eu vou passar para o governo do Estado. Está aqui o senhor Anderson José Kunup, é isso, diretor de políticas para a juventude do governo do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Tudo bem? Então, queria cumprimentar a todos da mesa, na presença da senhora deputada. Inicialmente, com tudo que já foi dito aqui hoje, principalmente o que a Eza falou, o deputado falou, essa história do estatuto, ele ser recente, esses dez anos, a gente não pode ficar só escorando nisso. Ele é novo, a gente ainda não teve tempo de trabalhar, mas, ao mesmo tempo, isso é uma realidade, é difícil de já entregar com pouco tempo. Mas é o caminho que a gente está tentando traçar para conseguir chegar em todos os municípios. Olhando a perspectiva do Estado de Minas Gerais, 853 municípios, é complexo que cada um desses municípios já tenha, já o órgão gestor da juventude, que já tenha o Conselho Municipal da Juventude, mas é o que a gente está buscando, é o que a gente está tentando chegar para conseguir, na próxima conferência, ter o máximo de municípios possível representando o Estado. Na conferência do ano passado, tivemos 720 municípios, se não me engano, 720 municípios presentes na conferência, mas ainda não tivemos a totalidade. Esperamos que, esse ano, a gente consiga chegar nesse número. e também falando de políticas para a juventude, falar somente como diretorista da juventude é muito complexo. A política para a juventude é transversal. Então, não dá para falar que a entrega vai diretamente pela diretoria, porque a educação, a saúde, a segurança pública, a gente está em direitos humanos. A gente precisaria de muito mais gente aqui, digamos assim, para conseguir construir e dar todos esses retornos. mas é o que a gente busca fazer. Perante as ações que a CEDES hoje entrega, a gente tem a semana Estadual da Juventude, como o Patrick lembrou aqui no início. Esse ano, a gente conseguiu um público de mais de 550 jovens. Dentro desse público, a gente recebeu o Parlamento Mundial da Juventude, vieram jovens de cinco outras nacionalidades que hoje participam de programas e estão estudando aqui no Brasil. conseguimos também um encontro entre jovens indígenas. Uma jovem indígena da Colômbia, outra da Amazônia e outra da tribo Pataxóque do Estado. Foi um encontro muito enriquecedor. Eles trocaram experiências muito vívidas ali, foi emocionante. E, a partir desses encontros, desses jovens se reunindo, que a gente consegue ver as demandas, as necessidades. Inclusive, essa questão de... A pergunta que a Isa fez, quem conhece o Estatuto da Juventude? Na maioria das vezes, os jovens, entre 15 e 18, eles não têm conhecimento. A gente está na nossa bolha, que é... A gente está rodeado de pessoas que buscam mais direitos para a juventude, mas muitos deles não têm, principalmente falando desse número de 853 municípios que não têm órgão gestor, que não têm conselho, esse jovem não sabe nem dos seus direitos básicos, que estão ali no Estatuto da Juventude. Então, voltamos àquela questão. Tempo, conhecimento e para chegar em todo o mundo. Mas a CEDESI hoje, ela tem algum... Além da Semana Estadual da Juventude, as conferências, elas seguem um calendário de dois em dois anos, então, é um espaço para a gente conseguir debater e construir política pública com um intervalo menor de tempo, porque, se a gente for de quatro em quatro anos, talvez fique mais complexo, então, reduzir esse período para dois anos fica melhor. O programa Percursos Gerais, hoje, ele consegue atuar com dois projetos, que é o Trajeto Renda e Raiz de Minas, que entra nessa transversalidade. São programas que atingem, além da juventude, mas a juventude, ela é muito... aceita esse programa de uma forma muito boa, porque ela está ali presente nos territórios mais longinos da nossa região metropolitana da capital. O GENG, os Jogos Escolares de Minas Gerais, ano passado, eles tiveram 39.585 participantes. Isso é um número muito expressivo para comemorar por conta de estar inserindo o jovem no esporte, que antes talvez era esquecido, ou era um lugar para poucos. Foram também 720 municípios que estiveram presentes. O Programa de Proteção à Criança e Adolescente do IPECAM, entre 2013 e 2022, foram 550 crianças, que foram assistidas por esse programa, crianças e adolescentes. Então, mais uma vez, transversalidade, além do público principal. Temos a Escola de Formação em Direitos Humanos, hoje, com cinco cursos. Só esse ano, tivemos 1.470 inscritos nesses cursos. Dois deles são cursos inéditos. também é uma forma de levar conhecimento para esses jovens dentro da temática de direitos humanos, da temática de perspectiva de direito, participação social, que é muito importante. Já estou encerrando. Por fim, além dessas ações da CEDESI, também temos como qualificação profissional a Ultramig e as outras ações de outras secretarias do governo, como eu disse, da transversalidade. Meio ambiente, educação. Temos o Trilhos por Futuro, plano de recomposição de aprendizagem, plug-minas, programas mãos a obras, dentre tantos outros. Sendo assim, a diretoria hoje está aberta para somar. Temos um contato muito bom com a Eza, com o Patrick aqui, porque política pública para a juventude não se faz sozinha. O Estado não consegue fazer sozinho, os municípios não fazem sozinhos. Enfim, precisamos realmente estar dialogando o tempo todo, ver as necessidades das localidades, porque, se fechar também só aqui na capital, não é o que a gente quer, nem o que a gente pretende. A gente quer abranger todo o território, mas esse é um caminho que a gente está trilhando aos passos. Esperamos que esses passos não sejam lentos, sejam mais rápidos, que é o que a gente está tentando fazer desde a retomada do Conselho. Enfim, a gente está aí para construir junto e a diretoria e a diretoria está de portas abertas se precisar de escutar vocês, de programas, movimentos sociais. A gente está aí para construir uma política pública para a juventude no Estado de Minas Gerais sólida e que ela seja eficaz. Obrigado. Obrigada, Anderson. Só queria colocar umas preocupações minhas para o governo do Estado. Quando eu penso na integralidade da política de juventude, me preocupa muito a municipalização das escolas estaduais. Isso levou, só em Ribeirão das Neves, foram 20 escolas estaduais fechadas em uma cidade em que 78% é negra. Casando esses dois dados, para mim, não existe outra palavra senão racismo institucional, selecionar uma cidade onde a maioria da juventude é negra, fechar a escola. Nós estamos... Existem dificuldades para a juventude, foi mostrado aqui com os dados, é evasão escolar, que é uma palavra ainda que precisa ser substituída, porque a expulsão, quando você dificulta a participação do jovem na educação, quando ele tem que deixar de estudar para trabalhar, quando ele está... Aumenta o número de jovens dentro do sócio-educativo, e aí aumenta a vaga no sócio-educativo e diminuiu a vaga na escola. Então, os dados. Há uma diminuição do jovem no ensino médio e finais do ensino fundamental. Isso levou ao fechamento de escolas em Ribeirão das Neves. 20. 20 escolas. Estou falando da cidade onde eu percorro, ouço e vejo de perto. a privatização do sócio-educativo também, a terceirização, a ampliação da terceirização, até coloquei aqui, o liberalismo. Então, política de segurança pública está sendo terceirizada. Isso leva, inclusive, eu trouxe dados nessa audiência, nessa comissão, de que, quando você terceiriza, as empresas recebem por pessoa privada de liberdade. Então, esse jovem custodiado, quanto mais jovem custodiado, mais a empresa que está fazendo a gestão recebe. Isso é a política inversa do desencarceramento e aumento do encarceramento. E aí, por último, talvez a preocupação que já foi trazida aqui é a participação nos conselhos. A visão do governo do Estado, de meritocracia, e aí a seleção dos secretários foi para o processo seletivo, e aí impor o processo seletivo para a seleção de quem vai compor o conselho, incentivar a participação do conselho já era um sacrifício. Já era um enorme exercício que nós teríamos que fazer para trazer o jovem para o conselho. Você abre um processo seletivo, você está me dizendo, você dificulta ainda mais, e aí a desigualdade de classe, a dificuldade de deslocamento, que já foi um desafio, eu participei de todos os conselhos que você possa imaginar, e a maior dificuldade era o deslocamento. Então, a pobreza, a desigualdade social e econômica, a falta de informação dificulta participar. Aí você abre um processo seletivo, que vai ser selecionado pela sua meritocracia, pela sua capacidade de escrever uma redação, pela sua capacidade de descrever uma política pública, você não traz o jovem para participar. Então, você aprofunda a desigualdade. Eu acho que isso é violação da democracia muito grave. Eu acho que precisa ser levado para o governo do Estado, que essa forma, como você faz gestão de política pública, vê a política pública como qualquer coisa pode ser terceirizada, qualquer coisa pode ir para a iniciativa privada, a iniciativa privada não tem a formação que o servidor público tem. Ele está lá no Estado 30 anos, 20 anos, 15 anos, passando por formação permanente. É diferente você entregar qualquer política pública para a iniciativa privada, seja OS, seja qualquer outro modelo, porque eles ainda estão passando por formação. Nós podemos construir parceria, mas jamais abrir mão de política pública. Isso me preocupa muito. E aí eu passo para você, Bárbara, Bárbara Queiroz, Abraza Franco, que está aqui representando a Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, onde as políticas, imigrantes, LGBT, mulheres, combate ao trabalho escravo, embora esteja dividida entre outras secretarias. O que eu recebo nas direitos humanos é isso? Todo dia, um jovem perde a vida e a mãe não consegue enterrar. Morre dentro do sistema sócio-educativo e a mãe não consegue ter acesso ao corpo do filho. Jovem que estão no trabalho escravo. Procura a gente porque é preciso de atendimento de saúde, mas a saúde foi comprometida pela exaustão do trabalho em carvoaria, em lavoura de café, de uva. Então, tem outras realidades que ficam apagadas ou dados que não chegam com o nível de assustador que é 12 a 16 anos, 12 a 19 anos trabalhando em lugares onde não tem nem o CPF ainda. e eu falo isso porque dentro do sistema prisional a gente atende ainda gente que não consegue o primeiro emprego dentro do sistema prisional porque não tem CPF ainda, não tem o nome do pai na certidão de nascimento. São coisas elementares e eu me incluo nisso. Como que a gente errou para desumanizar, principalmente, o povo negro de chegar aos 19 anos sem CPF? Aonde nós erramos? E aí eu passo para a CEDESI agora para você trazer as suas contribuições. Boa tarde, já. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa e todos os convidados em nome da deputada Andréa de Jesus. Agradeço ao convite feito para a participação do Estado. Pedi à deputada que colocasse o Anderson para falar antes para que ele pudesse enumerar alguma das políticas públicas. Mas a minha fala é... Antes de começar a falar sobre o Estado, eu acho que é importante a gente entender um pouco da realidade da juventude e da pobreza no Estado. Sabe, deputada? Minas Gerais, no caso, o governo do Estado não enxerga a pobreza só como uma faixa de renda. Assim como o deputado Reginaldo Lopes comentou, a CEDESI promoveu de forma que o governo do Estado de Minas Gerais fosse o primeiro ente subnacional do planeta que tivesse a pobreza multidimensional avaliada. Então, hoje, a CEDESI enxerga a pobreza para além da falta de renda. Ela enxerga até a falta de oportunidade que é ocasionada por várias outras vulnerabilidades sociais. Então, isso vem à habitação, vem à escolaridade, empregabilidade. Aí, dentro de empregabilidade, vem todas essas questões de empregabilidade formal, porque a gente não quer que as pessoas passem pela falta de decência, porque é o mínimo a gente ter um trabalho decente. Então, a CEDESI enxerga também os níveis de escolaridade das mães, as quantidades de creche que tem no Estado. A gente não fica com a política pública somente dentro do que a CEDESI faz. A CEDESI trabalha de forma transversal, como o Anderson bem colocou. A gente tem que trabalhar em conjunto com outras secretarias. No que tange a juventude, isso também acontece. Então, o PPAG da juventude não está só dentro da CEDESI. Ele está na SED, ele está na CEPLAG, ele está na CEMAD, ele está na CEAPA. O Cassiano está aqui, representante da juventude rural. A juventude, o PPAG da juventude, ele não fica preso dentro de uma pasta. A CEDESI comunica com várias outras e ela deve comunicar com várias outras para que essas políticas públicas formem uma trilha de desenvolvimento dessa juventude, seja qual for o caminho que ela escolher. Então, a gente não pode colocar e falar assim, a juventude quer isto. A juventude tem que ser ouvida. e o Conselho Estadual de Juventude é a principal ferramenta de ouvi-los. Então, quando a gente coloca o método de seleção de entidades como algo errado, na verdade, deputada, a gente estava avaliando a atividade dessas entidades. Todas elas enviaram o portfólio de atividades delas para a gente entender qual é a atuação delas, qual é o público delas. Quando a gente fala que, sabe, Patrick, que o governo do Estado não selecionou o PT por qualquer tipo de diferença política, ideológica, é uma grande mentira, porque o PT estava no mandato anterior que também foi seleção. O PT, inclusive, saiu nesse mandato de agora, mas ele foi habilitado, ele ainda pode compor o Conselho. O edital prevê que todas as entidades habilitadas que não foram selecionadas para a composição primária do Conselho, sabe, deputada, elas ficam como uma lista de espera, porque, infelizmente, no último mandato, a gente teve mais de sete entidades exoneradas por falta de participação. A gente tem uma reunião por mês. A atividade, o Conselho, ele precisa funcionar. Então, ele precisa da participação das suas entidades. sete entidades perderem cadeira porque não foram em mais de cinco reuniões? São 24 reuniões. Como é que você perde cinco de uma vez seguidas? Não existe. Então, a gente preveu no edital que todas as entidades que se inscrevessem e fossem habilitadas, ou seja, entregaram a documentação, estavam todas de acordo com o edital, mesmo que não selecionadas, elas ficassem e pudessem ser selecionadas depois, caso a rotatividade das cadeiras acontecesse novamente. e digo mais, este edital foi votado em plenário e aprovado por unanimidade. A juventude do PT estava presente. Mas depois você escreve, deixa ela falar. Então, a comissão... Você se escreve, porque não dá para dialogar assim, não. Aí você termina de fazer a sua explanação, a gente abre, depois volta para a mesa e você anota aí, Patrick, para você falar. Perfeitamente. a comissão de seleção foi votada e eleita. Os conselheiros que estavam participando da comissão eram Suzana Lissa, DCE da PUC, era o Pedro Javoroski, da Associação Langeado Rural, eu estava representando a CEDESI e a Ana Carolina da Secult, porque o regimento coloca que a seleção é feita pela... Não, o decreto coloca que a seleção é feita pela CEDESI, tudo bem, mas o regimento interno coloca que haja paridade entre governo e sociedade civil na comissão de seleção. Então, a sociedade civil e aí de participação variada estava presente nessa comissão de seleção. seguimos a lei, seguimos o decreto, seguimos o regimento interno, a comissão de seleção foi eleita e votada por unanimidade em plenária no conselho e também o edital. O processo foi muito bem feito, ele foi muito bem conduzido. Estamos muito felizes porque no anterior, deputada, não se inscreveram nem 24 entidades. Dessa vez, tivemos a mais. Então, a participação da sociedade civil está aumentando e a pluralidade, se você pegar o Tiago que ele é representante da LGBT a mais, ela também entrou para o conselho dessa vez. A senhora Arabe que representa a religiosidade de matriz africana entrou para o conselho dessa vez também. Então, não é que essa eleição vai diminuir a democracia, mas ela coloca parâmetros de pelo menos atendimento e até onde a gente consegue chegar com essa juventude. A FETAEN que também entrou para o conselho dessa vez. assim como a FAENG, assim como partidos políticos. Não foram só partidos políticos que deixaram de entrar para essa classificação inicial. E, assim, fico muito feliz de ter participado disso tudo porque a gente construiu um relacionamento muito bonito entre as juventudes mineiras. A gente passou, eu não entrei necessariamente como gestora estadual de juventudes. Nunca ocupei essa posição. Mas fui um grande braço do gabinete da CEDESE porque a CEDESE enxerga como prioridade a juventude também. Então, precisou do apoio do gabinete, a gente foi lá e fez a conferência estadual de juventude que não acontecia há oito anos. A gente chamou ela em 2019 para acontecer em 2020, mas a gente teve a pandemia. Então, a gente retomou a conferência estadual de juventude que acontece de dois em dois anos. A Semana Estadual de Juventude pela primeira vez em 2023 alcançou outros municípios que não Belo Horizonte. A gente teve a participação de tantos municípios e de tantos movimentos diferentes nas conferências estadual e nacional de juventude que eu acredito que talvez tenha sido a primeira vez que todas as juventudes nas suas várias diversidades deram as mãos e cresceram juntas. Definiram políticas públicas juntas, definiram as estratégias que o governo precisa definir juntas. Então, colocando que a CEDES trabalha de forma multidimensional, entende que as vulnerabilidades da juventude não estão só no que a gente acha dentro de um gabinete que ela precisa, que é chegar na ponta e ouvir, fazer acontecer, e entender a partir do CADÚNICO, que é uma grande ferramenta da assistência social, quais são as reais necessidades locais dessa juventude, da população como um todo que está no CADÚNICO, também das juventudes. Eu acredito que a gente tenha conseguido evoluir bastante nesse sentido, no Estado e da referência. Quando a gente fala, por exemplo, de qualificação profissional, a gente tem um programa de mais de 12 mil vagas de qualificação profissional na CEDES. A gente tem um trilho de futuro na educação para o ensino médio e o ensino pós-ensino médio. A gente tem uma política pública, como o deputado Reginaldo Lopes colocou, de primeira infância, lançada em julho, se não me engano, que prioriza também as mães, que são jovens. Geralmente, as mães da primeira infância, elas são jovens e elas também precisam de oportunidades. Então, a segurança alimentar, a gente passa por muitas oportunidades dentro da CEDES, de criar um universo, de criar um Estado mais inclusivo e mais justo para todos. A CEDES sempre esteve, sempre estará à disposição da Assembleia, dos municípios, dos movimentos, a gente sempre atende sem olhar a quem, porque o Estado, o governo do Estado, ele é governo do Estado de todos, ele não é governo do Estado de grupos específicos. Então, deputada, me coloco à disposição, eu sou assessora-chefe de relações institucionais da CEDES, um dos meus grandes trabalhos de estar aqui na Assembleia todos os dias conversando com os gabinetes, isso não tem diferença de atendimento, eu estou à disposição do seu gabinete também, está bom? E estou à disposição da juventude como um todo. Não vou entrar no conselho no próximo mandato, mas isso não tira toda a potência que ele merece. Eu espero que todos participem ativamente dessa construção, porque o conselho também não é só de quem está eleito, não é só de quem está classificado, o conselho é aberto, as plenárias são abertas, todos podem participar, e, por favor, participem, porque é a voz de todos que a gente tem que ouvir. Não é de alguns, não é de quem foi selecionado e quem teve somente aprovação, habilitação por meio digital. A voz do conselho tem que ser a voz da população. Então, por favor, participem. Por último, só para finalizar, deputada, o bônus, o bônus demográfico que a gente perdeu a oportunidade, como bem disse o deputado Reginaldo Lopes, ele ainda é uma possibilidade, porque a gente ainda é a última janela de juventude, ou seja, a gente ainda é a população, a faixa etária que mais existe dentro do Brasil. A gente não pode perder esse momento que é agora, a Aísa também afirmou, esse momento é agora. Então, é um momento de unir forças, não ficar criando divisões. Então, por favor, vamos dar as mãos e construir juntos. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. Eu vou abrir a inscrição para pelo menos umas três pessoas da plenária trazer seus questionamentos, comentários. Quando vocês se inscreverem, vocês vão fazer uso daquele microfone ali, dois minutos. Aqui, o Márcio, assessor da casa, vai me ajudar com essas inscrições. Talvez, aí eu vou aproveitar, só para deixar aqui o professor e também da Fundação João Pinheiro, porque eu acho a fala tanto da Bárbara quanto do Anderson foram falas boas. A gente sente necessidade, então, para a gente que lida com a massa e lida diariamente com as demandas concretas, esses números, eu sempre falo isso, a C10 vem na Assembleia Fiscaliza, mas as ações, elas precisam reduzir, precisam ter dados que reduzam o problema. Então, nós estamos falando, o professor vem falando assim, olha, a juventude negra é que menos faz ensino médio, que termina o ensino fundamental. A gente tem percebido a maior participação, quantos jovens hoje, com a política de juventude, têm voltado para a sala de aula, têm concluído o ensino fundamental nos anos finais e o ensino médio, a redução da letalidade, porque a gente não consegue perceber isso. E aí, eu estou falando que uma falha coletiva, inclusive nós aqui da casa, o quanto a gente consegue acompanhar, de fato, o quanto a política de juventude tem sido eficaz no sentido de garantir a vida da juventude negra. Eu vou dizer, novamente, vou fazer esse recorte, porque é urgente, os dados são alarmantes. o número de jovens. A gente conseguiu que os primeiros anos, inclusive de governos do campo progressista e de esquerda, era diminuir a letalidade infantil. É isso. Era o problema da criança morrer, precisava de vacina, precisava de complemento na alimentação, precisava de manter na escola para diminuir. Só que agora ele chega aos 16 anos e morre. Então, todo o investimento que a gente faz nessa criança para aumentar a longevidade, a gente perde do ponto de vista financeiro, de recursos, porque investe muito na criança, chega na fase da adolescência e da juventude e a gente perde esse jovem. E eu estou falando isso porque a gente debateu muito aqui na casa. Não é fruto da imaginação, não é só uma crítica ao governo liberal, que é o governo Zema, mas o Diese veio aqui e disse claramente que estamos preocupados com a morte da juventude porque não vai ter mão de obra. É isso, o Diese, a preocupação é isso, mercado de trabalho. Falou de forma... Dói ouvir isso, porque estou defendendo a vida, mas eles estão preocupados com a força de trabalho que vem reduzindo. E aí vai para dentro do sistema prisional e a gente acompanha também a gravidade disso. Dentro do sistema prisional, há um aumento no número de empresas contratando dentro do sistema prisional. E a gente esbarrou com jovens dentro do sistema prisional que não tinham documento. Ele não conseguia nem ser contratado por essa empresa privada porque não tinha CPF. Então, a gente começa... Ele consegue ser condenado pelo Estado sem ter documento. E aí está lá dentro do sistema, vai construir documento, regularizar a certidão de nascimento para trabalhar em uma empresa onde a gente vai ganhar um terço do salário mínimo. Então, o emprego que ele não conseguiu aqui fora, ele vai para dentro do sistema prisional e consegue o primeiro emprego. Então, de forma objetiva, a política de juventudes, do governo do Estado, nós temos conseguido enfrentar esse mercado de trabalho informal e dando formalidade, nós temos conseguido diminuir a letalidade em regiões onde o mapa da violência já diz onde há o maior nível de letalidade. Nós temos conseguido, inclusive, pensando também nas mulheres, estou falando de direito reprodutivo, reprodutivo. As meninas ainda não conseguem acessar os direitos reprodutivos dentro do posto de saúde. É uma dificuldade. Nós aprovamos aqui na casa, acho que o governo federal também está fazendo, a distribuição de absorvente gratuito. Isso é política de juventude. As meninas estavam deixando de ir na escola por falta de absorvente, ficam isoladas dentro de casa. Então, se nós conseguimos, se vocês conseguirem trazer esses dados, a gente está disposto até a fazer outras audiências públicas, ajuda, inclusive, os municípios. Exemplos positivos precisam ser repassados para que o município reproduza lá. Como é que a gente está reduzindo a letalidade, aumentando a vaga de empregos formais, reduzindo o trabalho escravo e a exploração sexual e, por último, a educação. Porque ela acaba sendo um fator importante, não consegue acessar emprego depois. É o que o professor falou. Esse jovem, se for contar o quanto de jovens usando tornozeleira hoje, fica parecendo que virou a regra ao invés de ser exceção. Esse jovem fica marcado para a vida toda. Marcado para a vida toda. Quantas pessoas, eu pergunto quem está em casa, quantas domésticas tem na sua casa que já passou pelo sistema prisional? quantos jardineiros você contrata que já passou pelo sistema prisional? Não contrata, porque são serviços domésticos dentro da sua casa e aí pesa saber que essa pessoa, por algum motivo, já teve conflito com a lei. Então, precisa interromper isso antes. Mas eu dou oportunidade para vocês trazerem também no Assembleia Fiscaliza esses dados um pouco mais palpáveis para a gente, que acho que reduz um pouco o que os jovens que aqui passaram, as organizações passaram e trouxeram de preocupação. Sobre o conselho, eu ainda tenho dúvida. Processo seletivo para as instituições. Quem faz processo seletivo é a pessoa, é o indivíduo. Esse indivíduo é que teve que provar as suas capacidades para participar. E aí, essa é a minha dúvida, se isso também não é meritocrático. Porque o Senarab, se ele passou, foi uma pessoa do Senarab que passou no processo. Mas é... Então, depois você explica aí, Patrick, só para quem está em casa não ficar apavorado e achar que não consegue participar mais do conselho, incentivá-los a participar. Eu vou abrir aqui. temos cinco inscrições. Vou encerrar aqui, porque já quase uma hora da tarde. Vamos ouvir o Vinícius Venates. O microfone ali, se alguém puder ajustar ali para mim. Ah, tem sem fio. Ótimo. Dois minutos, gente. Para cada pessoa tem cinco pessoas, dez minutos. Bom dia. Dá para ouvir? Tá. Bom dia, meu povo. Tudo bem? Bom dia. Obrigado. Eu sou Vinícius Venates, sou uma pessoa com deficiência, sou atualmente estudante de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, conselheiro da Juventude, junto com a minha querida abelha ali pela Regional Barreiro, uma pessoa que eu admiro muito. Sou parte da UDP, Associação da União das Pessoas com Deficiência de Minas Gerais e membro do diretório do PT Barreiro. Foram ditos muitos dados aqui de mulheres, quilombolas, pessoas negras, comunidade LGBTQIA, PN+, mas um dado que é muito excluído das pessoas com deficiência. Nós temos atualmente em Minas Gerais mais de 2 milhões de pessoas com deficiência, fazendo uma média de 2 milhões de pessoas, refletindo o dado nacional atualmente que é em torno de 10 milhões de pessoas. Uma queda de 20% de acordo com o último IBGE, que a gente tinha mais de 40 milhões de pessoas, hoje a gente tem 20, porque foram cortados os dados e definições do que é pessoa com deficiência atualmente. Então, vou falar alguns dados aqui de trabalho e educação. Vamos ver se a memória está boa, porque são muitos e eu não tenho muito o que olhar. Mas, atualmente, nós temos aqui, como eu disse, em Minas Gerais, 2 milhões de pessoas com deficiência. De acordo com o PNAD, nós temos 12,5% dessas pessoas de 4 a 16 anos e 8% de 16 a 25 anos. Se a gente for fazer uma soma para tentar abranger a juventude, dá em torno de 20% de jovens que são pessoas com deficiência. De 2 milhões de pessoas, não sou muito bom em matemática, mas isso dá em torno de meio milhão de jovens. Ou seja, em Minas Gerais, a gente tem meio milhão de jovens de 15 a 19 anos que são pessoas com deficiência. E nós não temos um dado do Estado, mas, de acordo com o PNAD, desse número, menos de 40% conclui o ensino médio. Está em torno de 37% dessas pessoas têm uma conclusão do básico, que é o ensino médio. 5% conclui a faculdade. 1% fazem mestrado ou doutorado. Este é um dado muito alarmante, porque a pessoa que não tem direito à educação, ela não tem direito à formação, ela não tem direito à dignidade e justiça educacional, porque a educação liberta, e a pessoa que não tem o mínimo de educação e não consegue se formar, ela não é libertada, ela fica presa às amarras do sistema. Não digo um sistema capitalista, mas o sistema que nós vivemos hoje. As pessoas com deficiência, elas têm direito ao trabalho, como todos. Inclusive, falamos aqui do Estatuto da Juventude, isso está no artigo 14, e o direito ao estudo está no artigo 7º. Artigo 7º, insira o 2º. Todas as pessoas, independentemente de cor, gênero, de capacidade física, raça, etnia, todas têm direito ao estudo e ao trabalho do artigo 14º, que também não deve ser segregado para um segmento somente de pessoas. Todas as pessoas com deficiência têm o direito ao trabalho. E só 35% das pessoas com deficiência trabalham no Brasil. Em Minas Gerais, esse número é mais alarmante ainda. 20% delas trabalham. e os outros 80% ficam à mercê de BPC, LOAS, que infelizmente nós sabemos que, como é os governos hoje, precisa ter um salário de fome ou a pessoa ter o mínimo de dignidade para conseguir receber esse sistema financeiro. Então, as pessoas vivem dependendo de outras, de pais, mães, irmãos, avós. E nós temos também a questão da cultura. Foi feita uma pesquisa pelo EFETO da UFMG, Faculdade de Educação Física, de Terapia Ocupacional, que mais de 532 jovens entrevistados, 126 foram de Belo Horizonte. De 126 jovens entrevistados, só 11 deles disseram que gostam de sair às ruas para presenciarem atividades culturais. E desses 11, a maioria não era jovem, porque as jovens pessoas com deficiência hoje não se sentem libertos, não se sentem incluídos para participar de atividades culturais. Quando a gente fala de atividade cultural, nós temos muitas atividades que não são voltadas, não só de inclusão e acessibilidade física, mas também psicológica e social, porque a inclusão não tem que ser só material. A inclusão de pessoas com deficiência deve ser de forma material, de forma de lei. Nós temos várias leis hoje, nós temos a Lei de Cotas, que é a Lei 8.213, de 1991, que institui de 2% a 5% de cotas para pessoas com deficiência. Nós temos a Lei 13.146, de 2015, que é a LBI, que, inclusive, também tem uma parte que fala sobre a juventude de pessoa com deficiência. Então, nós temos legislação, nós temos um direito positivado para a juventude, que é pessoa com deficiência, mas a gente não tem aplicação. Então, nós devemos lutar de forma institucional, mas também de forma, na rua, de forma a conversar com as pessoas e fazer essa conscientização, porque a luta institucional é importante, mas a conscientização fora desse sistema também é essencial para a gente fazer uma manutenção e melhora nas condições das pessoas com deficiência e da juventude, pessoa com deficiência, que é consideravelmente grande. Obrigada, Velhícios. Sofia Amaral. Bom, primeiramente, acho que já deu boa tarde, boa tarde para todos, todas. Em nome da deputada Andréia, eu quero cumprimentar a mesa, cumprimentar os presentes. Eu anotei algumas coisas durante o debate e acho que são pertinentes para a gente poder colocar aqui. Meu nome é Sofia Amaral, eu sou conselheira, estou licenciada nesse momento em razão do pleito eleitoral, mas estou conselheira municipal de juventudes aqui em Belo Horizonte e também conselheira licenciada estadual de políticas para as mulheres aqui no estado de Minas Gerais. Acho que é importante desse debate pontuar algumas coisas. a nossa juventude primeiramente precisa passar a ser reconhecida como gente. E isso é muito importante no sentido de que ser reconhecida como gente capaz de pensar, de executar, de fazer. Porque, na maior parte das vezes, nós somos colocados no lugar de incompetentes, de despreparados, daqueles que não têm condições de poder fazer, executar, colocar as nossas ponderações, as nossas participações e muitas vezes somos questionados sobre as nossas capacidades de poder fazer e conquistar aquilo que nós queremos. De poder colocar, manifestar as nossas opiniões e essas opiniões serem consideradas. Então, a gente precisa parar de achar que a nossa juventude é o futuro, mas a gente precisa considerar a nossa juventude como o presente, como o agora, que constrói um futuro. Que cotidianamente, juntamente com as demais gerações, e isso agrega valor. O nosso encontro geracional agrega valor. Porque trazemos experiências e perspectivas diferentes. E, a partir desse encontro, a partir das nossas diferenças, é que podemos, então, encontrar síntese nesse debate. E aí, eu acho que esse é um grande ponto importante. Então, para a gente poder passar a discutir com seriedade as políticas públicas que a nossa juventude precisa, a gente precisa primeiro reconhecer a nossa juventude como juventude capaz, como pessoas capazes de expressar opiniões, de dizer o que precisam, de manifestar aquilo que pensam e serem considerados, que o nosso debate seja considerado. Vi vários jovens que estavam aqui e quantos deles, assim como eu, já muitas vezes questionados sobre a minha capacidade, sobre por que tomar essas decisões, por que ocupar esses espaços políticos, por que pensar num pleito eleitoral. Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Para além disso, reforço essa importância de estarmos e fazermos, portanto. Mas eu queria falar sobre essa questão do Conselho de Fiscalização e do Conselho Estadual de Juventude, em que a gente teve esse processo seletivo. Acho que acompanhei muito de perto com o Patrick, que é o nosso atual presidente do Conselho Municipal de Juventudes aqui de Belo Horizonte, como que esse processo seletivo se deu. e, de início, já repudiar a forma como ele foi colocado. Porque um processo, um Conselho de Fiscalização, ele requer uma eleição, ele requer uma participação daquelas entidades, daqueles organismos, daqueles representantes que se colocam à disposição para poder fazerem e construírem as políticas que precisam ser construídas. Mas quais são os critérios de avaliação? Quem faz um processo seletivo precisa selecionar baseado em determinados critérios? Quais são eles? Além disso, quem faz essa seleção? O governo. Qualquer Conselho de Fiscalização precisa passar, qualquer Conselho de Fiscalização precisa ter participação da sociedade civil e do governo do Estado. A partir desse pressuposto, é necessário que haja eleição. assim como acontece no Conselho Estadual da Mulher que eu passei por esse processo seletivo, por essa eleição, há pouquíssimo tempo. Então, eu queria só fazer essas ponderações de que, ainda que esteja publicado, é mais do que legítimo que estejamos aqui questionando todo esse processo e que façamos uma luta política coletiva para que, assim como todos os outros órgãos, os Conselhos de Fiscalização, que são feitos por eleições, todos eles são feitos por eleições, por que o Conselho de Juventudes não cumpre esse papel, não cumpre essa prerrogativa que é de termos eleições limpas, justas, democráticas, em que todos aqueles que queiram ser, queiram pleitear esse espaço, possam fazê-lo por eleições diretas. É isso, muito obrigada. Obrigada. Agora o Cassiano do Lasco. E depois o Felipe Saboia e Juliano Brunes. Está frio, não é? Boa tarde, meu nome é Cassiano do Lasco, estou assessor de Juventude e Educação do Campo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FETAENG, entidade que é representada no Estado em mais de 500 municípios através dos seus mais de 500 sindicatos de trabalhadores e trabalhadores rurais, agricultores familiares. E é uma pena que uma audiência como essa não seja composta por um agricultor ou uma agricultora familiar jovem. O Patrick, com toda a sua gentileza, quando me viu presente, falou, vamos lá, vamos compor mesa. O jovem agricultor familiar está cansado de ser encaixado, de ser colocado. A gente precisa de ter um espaço realmente reservado, porque a gente alimenta essa sociedade, a gente alimenta com qualidade. 70% do que chega à mesa de todo mundo aqui é graças à agricultura familiar. O Estado de Minas é um Estado que tem uma agricultura muito forte e uma agricultura familiar muito presente. Então, quero fazer esse registro, mas também parabenizar a deputada, parabenizar porque são poucos os parlamentares que têm esse cuidado, esse olhar sobre a juventude. E a gente só erra quem trabalha. E se houve esse erro aqui é porque está trabalhando e eu acho que isso aqui é um apontamento para que existam novas audiências e para que esses atores, para além da FETAENG, para além dos agricultores familiares, possam estar presentes. E aí convido o professor a trazer um recorte sobre a juventude rural, porque a lógica rural é totalmente distinta da lógica urbana. Eu sou urbano, sou nascido em Belo Horizonte, sou periférico, sou favelado lá do Ribeiro de Abreu e sei o que é conviver com a falta de acesso à política pública. E aí descobri que o que o povo preto, pobre, favelado e camponesse têm de comum é a falta de acesso à política pública, é a falta de oportunidade. E é para esse tipo de pessoa que a gente tem que fazer audiência pública, é para esse tipo de pessoa que a gente tem que protagonizar esses espaços de fala. E aí, hoje, é só reivindicar o espaço aqui da juventude rural, é uma juventude que gosta de discutir, que gosta de fazer política. A gente, quando enfrentar ninguém, está presente nos quilombos, a gente está presente com as comunidades tradicionais. Então, estejam à vontade para nos procurar, para sentar, para dialogar com a gente. A gente precisa ser escutado, a gente precisa ter acesso à educação de qualidade. e quem faz educação de qualidade não é o Estado, infelizmente. Quem faz é a Associação Mineira, é a AMEFA. Somos nós, os sindicatos, que mantemos as escolas famílias agrícolas com a pedagogia da alternância. E a gente precisa ser escutado, a gente precisa ser escutado, porque a gente precisa voltar a ter orgulho de falar que eu sou rural, porque vocês não sabem. Mas, muitas vezes, a nossa identidade é atacada. É atacada porque... Por quê? O povo da roça, é aquela pessoa mal vestida, é aquele lugar de atraso, é aquele lugar bucólico, é aquele lugar que não tem acesso à tecnologia, é aquele lugar que serve só para a gente passar o final de semana, sair, passar o final de semana, comprar coisa barata, e talvez trazer um jovem de lá que conversa a vida laboral muito cedo. Porque aqui, na cidade, de forma... Começa aos 16 anos, com o menor em aprendiz, aos 15, sei lá. Mas, lá na roça, você encontra crianças de oito anos ajudando sua família na agricultura familiar. E é uma necessidade, é algo que urge. Então, assim, é uma lógica totalmente distinta. Vou concluir com duas coisas. A casa, ela também tem um ator muito importante que talvez esteja servindo café aqui. É um lugar pelo qual eu passei e que precisa estar presente, que é a Aspron, Associação Profissionalizante do Menor. Acho que sempre que for discutir juventude nessa casa, a Aspron tem que ser convidada, esses trabalhadores mirins que estão aqui, que eu já fui, eu fui um office boy da Aspron, sempre tem que ser chamado, sabe? Porque o papel que faz um trabalho de prevenção a quem está sob vulnerabilidade social, Aspron faz igual a outra entidade no Estado com emprego e renda que eu nunca vi. E a última coisa, eu ia falar, mas eu esqueci, eu tenho TDAH, então fica para a próxima, galera. Obrigada, Cassiano. Saboia. Deputada, sobre emenda, você, a partir de hoje, tem um seguidor fiel. Emenda é fábrica de curral eleitoral, é algo que derrubou uma presidenta e a gente tem que acabar com esse tempo que chama emenda. Por mais que é necessário, mas eu acho que é o mal que tem na política hoje. Então, é isso aí. Bom dia para todo mundo. Render muito assunto, não sei bem prático. Sou diretor de projeto de impacto social do escritório, que agora chama ColabH. Sou coordenador do curso para vestibular no aglomerado Cabana. Estão todos convidados a ir lá, dar uma verificada nas suas aulas. Associação de Moradores, então a gente tem um contato direto com o presidente da associação. E, para falar em juventude de preto e periférico com qualidade, acho que nós estamos muito bem qualificados. Mas acho que não é só isso que a gente tem que falar, porque às vezes cansa de você falar que você é abordado para a polícia, que você é oprimido para a polícia, que o ônibus está cheio, que você demorou a chegar na universidade e você não tinha dinheiro para lanchar. Então, são coisas bem reais, letais, que tiram o jovem preto periférico dos reais locais em que eles precisam estar. Para ser bem prático, nós acabamos de voltar ao Geraldo Ribeiro, que é ali no aglomerado cabana. Tipo assim, tinham cinco alunos do ensino médio entre sala, mandar um salve ao camarada do governo aí, que essa destruição que o Estado de Minas Gerais fez de ter aumentado o horário, a carga horária nas escolas estaduais que atendam os jovens de periferia que precisavam estar em escola, acabou com isso. Isso foi a reclamação da diretora e da coordenadora, porque esses jovens precisam estar trabalhando para ajudar em casa. Então, quando aumentaram esse volume de carga horária para jovens de periferia, não deu certo. dá certo para o jovem que é do Bernoulli, que paga três mil reais de pré-vestibular de escola, porque ele não vai ser afetado nisso. Porque a mãe do jovem que foi afetada na periferia é a senhora que limpa a casa do boy. Então, quem vai catar a cueca suja do menino, a meia suja do menino, vai lavar a roupa do menino para ele ir para a escola bonitinho no outro dia é essa senhora. Então, acho que é uma avaliação bem técnica que o governo do Estado de Minas Gerais tem que fazer. E que bom que estamos aqui para poder ajudar o governo do Estado de Minas Gerais para fazer isso. porque, às vezes, o governo reclama que não estamos presentes. Então, estamos aqui presentes, não fazendo a reclamação, mas dando a lembrança. E também me deixa muito triste ver que a sala está muito vazia. E, tipo assim, é só a gente que vem aqui fazer esse tipo de jogada. Sacou? Acho que a parada tinha que ser mais ampla, mais real, porque o jovem de periferia sente falta de estar nesses locais, sente falta de colocar as experiências, como foi muito bem colocado pela deputada. Essa parada de usar tornozeleira virou moda, mano. Então, tipo assim, tem muito jovem preto com... E a questão não é por que eu estou usando a tornozeleira. É um menino que estava com um quilo de maconha, que está fazendo medicina e que foi preso e, quando sai no jornal, fala assim, estudantes de medicina presos com maconha. Não. Porque quando é um jovem preto que é pego com duas dolinhas e sete reais trocados, fala, traficante, preço. Mas acho que a gente tem... É uma coisa, tipo, muito mal colocada, sacou? E o Estado sabe disso. O Estado não faz nada. Está ligado? O Estado barra o município, porque a Guarda Municipal de Belo Horizonte utiliza a arma. A gente sabe que não é o volume de armas que estão nas ruas que vão diminuir a criminalidade. Então, quando até o município toma uma decisão sem questionar os municipantes, sacou? Já está totalmente equivocado. Eu não quero saber de gente mal treinada com a arma na mão, porque eu fico com medo. Eu fico com muito medo. Não tem problema em nem falar isso. sacou? E quando a gente tem... Só mais uma questão para finalizar. Quando a gente tem, basicamente, um governo e um Estado inclinados a poder ajudar, talvez o problema é perfeito, mas quando a gente tem um governo que maqueia e que não se coloca como governo e extrui, e arma, e fortalece uma polícia que forja, que mata, e neutraliza os jovens que têm um potencial gigantesco, aí a gente tem que fazer uma discussão mais ampla. Sacou? E é tipo assim, só para finalizar, mano, acho que essas micro confusões que tem aqui, não precisa, sacou? Sinta em outro lugar, não vamos ficar perdendo tempo discutindo isso, não, porque quando a gente discute aqui, foi bem falado e bem citado, tipo assim, por todos que estão aqui na mesa, estão tendo jovens assassinados. Quando o André fala que no CEIP acontece um... Jovens, menores de idade, são assassinados, não têm acesso, porque não têm, porque nem município nem estado vai poder fazer porra nenhuma porque o município foi assassinado em uma situação totalmente irregular, que nem sabe o que aconteceu, e não tem nem 18 anos de idade que está sendo assassinado, que seria uma casa de prevenção, uma criminalidade para que ele se desenvolvesse, porque o CEIP é uma prisão, nada mais do que uma prisão, sacou? Então, quando a gente pensa em comissão de ventura, a gente tem que criar uma comissão para ir lá verificar como é que está a situação do CEIP, não só os deputados, tem que estar à frente disso, a sociedade civil tem que ou se está cortando de 80 lá no Cabana, tanto o Estado quanto o município, tanto a deputada quanto o outro deputado que estava presente, que pode estar presente, pode estar verificando o nosso corre, sacou? A gente sabe que os jovens de periferia realmente merecem atenção no nosso Estado, no nosso Brasil, no nosso país, no nosso mundo, mas é nós, então, firmão aí, sua força, bom dia a todos. E, com certeza, os jovens rurais têm que estar mais presentes mesmo nessa jogada. Juliano. Fala o nome completo para ficar registrado. Está certo? Sou o Juliano Brunes, tudo bem? Estou até com vergonha de vir aqui fazer essa troca com vocês, pessoal, porque eu não sou representante, eu não sou coordenador, sou de nada. Eu tenho 28 anos, eu sou homem em trança, e, como foi falado aqui, eu também larguei a escola, eu me formei pelo Enem, e eu queria só deixar um questionamento aqui para os representantes do governo do Estado, porque o governo Zeme, ele não é um governo que ele propaga tanto as ideias da extrema-direita, mas ele é um governo que apoia a extrema-direita. O tempo inteiro, ele está do lado da extrema-direita. Põe o microfone, é isso. Certo. Para quem está em casa, ouvir. E o tempo inteiro, ele está ao lado da extrema-direita. E, a extrema-direita, a gente sabe que a política deles, eles fazem campanha com temas transfóbicos, homofóbicos, tem a bancada da bala. E eu queria saber de verdade se vocês, como... Se a Bárbara... Se vocês sentem que o trabalho de vocês é efetivo. Porque esse governo, de um lado, ele apoia a bancada da bala, ele apoia a gente transfóbica, a gente que faz campanha e é eleito com esses discursos. Como que ele faz esse paralelo? Se vocês sentem que o trabalho de vocês é realmente efetivo. Se vocês acham que vocês estão, de fato, fazendo a diferença. Porque é muito bonito vocês chegarem aqui e ter um discurso, mas a campanha, por exemplo, contra o governo federal, a gente sabe quem o Zema apoiou. Então, assim, eu acho que é... contrário. O trabalho de vocês com a posição do governo do Estado. Eu queria só deixar essa reflexão. Beleza? Muito obrigado, gente. Gente, não vou me devolver para a mesa, mas aqueles que quiserem comentar, mas seria bom ser bem sucinto. Eu acho que o governo do Estado foi mais provocado, porque política, quem faz é o Estado. Então, talvez Anderson e Bárbara trazerem... pode, Patrick. Patrick para frente. O Patrick aqui, para ele poder... E aí, ser mais sucinto para a gente conseguir almoçar e pegar as agendas de mais para frente e dizer que estamos à disposição para construir outras audiências, audiências com recorte, não tem problema nenhum, só para preto, só para branco, só para deficiente, só para rural, só para urbano, porque a gente precisa trabalhar a especificidade. Eu também sou urbana, mas a minha pauta de combate ao racismo acaba consumindo muito. então, a gente também tem cobrado muito recorte racial, porque ele está expressivamente gritante em todos os campos, na educação, na saúde, as mulheres negras é que menos acessa a políticas de saúde, e aí, o aborto. Então, os dados estão aí e acabam nos roubando, mas a gente está à disposição para discutir com os vários setores que passaram. Patrick, dois minutos, Patrick, para voltar aqui, porque eu quero que o governo do Estado responde, senão a gente começa a audiência de novo. Dois minutos contando. Eu vou usar a palavra que o Sabóio usou, que o governo Zema, eu acho que faz... É o meu que... É o meu que... Acabou. Eu vou usar a palavra do Sabóio, que é a questão do maquiar. Eu acho que o Conselho Estadual, ele nada mais é do que uma maquiagem do governo Zema para dizer que tem participação popular onde não tem. Por quê? Te explicando, deputada, como é que funciona. São 36 vagas no Conselho Estadual, 12 do Poder Público, 24 da Sociedade Civil. A Bárbara estava dizendo que esse foi um sucesso, não é, Bárbara? Nós tivemos 27 entidades inscritas, 28 para 24 vagas. Muito pouco. Sendo que, sendo que, dessas inscrições, na verdade, em tempo hábil, que passaram liso, sem nenhum... não precisava fazer nenhuma correção, foram só 24 ou 25. Então, tinham 24 vagas, tiveram 24, 25 entidades que cumpriram todos os requisitos. E aí, assustadoramente, dali a pouco, apareceram mais três entidades, que eu sei, eu tenho conhecimento, que são todas relacionadas com o governo, como o Mapa Educação, como a UJL, União da Juventude e Liberdade, e como uma outra organização de juventude, que entraram com recurso e conseguiram entrar para o Conselho Estadual depois. E aí, como são só dois minutos, é para deixar demarcado o seguinte, não há transparência com relação aos critérios. Não há transparência. E quem disser, a Bárbara disse que, supostamente, eu estaria mentindo, quem disser que tem transparência é que está mentindo. E aí eu desafio aqui a Bárbara, o Anderson, o Anderson não é do Conselho, então não tem porquê, mas a Bárbara, como ex-presidenta do Conselho Estadual, para dizer qual critério foi usado para o PT que não foi usado para o outro, enfim, ou porque logo o PT, engraçado, o governo Zema, PT, aí disse que o PT esteve na última composição. De fato, esteve. E o PT não está entre as sete entidades que perdeu cadeira. O PT sempre esteve presente no Conselho Estadual. Sempre. E aí, para finalizar sobre o Conselho Estadual, é dizer o seguinte, eu nunca fui convidado para uma plenária do Conselho Estadual. Sabe, André, eu sou do Conselho Municipal e modéstia a parte, sou bem ativo, talvez um dos conselheiros mais ativos de Minas Gerais e do Brasil. Agora, eu sempre participei das plenárias do Conselho Estadual, mesmo sem ser convidado. E, ao mesmo tempo, eu sempre convidei os conselhos do interior, porque se tem uma vergonha nesse Conselho Estadual, é que ele sequer é capaz de dialogar com os conselhos do interior. Você entra para a plenária do Conselho Estadual, tem, conforme ela própria disse, mal, mal, os conselheiros participam, quem dirá os conselhos do interior, os gestores, AESA está aqui, AESA, você já foi convidada algum de AESA, gestora de políticas para a juventude da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu arrisco dizer que ela nunca foi convidada para participar de nenhuma plenária do Conselho Estadual, porque, no nosso convívio, AESA é vice-presidenta do Conselho Municipal, ela nunca, pelo menos, me relatou ter sido convidada para as plenárias do Conselho Estadual. Então, é um Conselho Estadual que é uma ilha, que não consegue sequer ter a participação dos seus membros, conselheiros, porque tem muitas ausências, e que também não faz o esforço de trazer à sociedade civil os conselhos municipais e os gestores para participar. Por fim, a última frase é dizer que, independente disso, a gente segue fortalecendo a participação popular, a gente segue levando em consideração a importância do Conselho Estadual, do Conselho Municipal, porque é isso, participação popular, a gente constrói na prática. Gente, não, todo mundo vai falar, eu só queria que a gente fosse mais propositivo. Por exemplo, está reclamando que não... Vamos tentar fazer esse convite. Aqui na Assembleia tem uma comissão de juventude, sempre que debate aqui na Direitos Humanos, eu procuro dizer também que é importante a comissão de juventude da Assembleia ter cadeira, ser convidado, convidar todos os membros da comissão, que isso ajuda, porque comunicar não é simples, não é simples, tem que ter vontade. até coisas que eu faço na comissão, eu falo, por que um convidou fulano, a gente tenta comunicar com todo mundo, então, vamos dizer que forma que a gente vai garantir maior transparência do Conselho. Vamos de lá para cá? Começa pela... Você quer deixar as suas considerações sinais? Não, professor? Só agradecer a oportunidade e me colocar à disposição. Para fazer a pesquisa agora para os estudantes... Pois é. rural e pessoas com deficiência. A Fundação João Pinheiro sai daqui com o compromisso de fazer a pesquisa para os jovens rurais, da área rural e com deficiência. André, desculpe, a consideração final é não deixem de colocar a emenda parlamentar. Essa é a consideração final. Está bom. para... Agora, Anderson. Anderson, da Secretaria... Da CEDES. Da CEDES. Isso mesmo. Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Como consideração final, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui presente e falar que todas as demandas que a gente escuta a gente leva para a gente tentar resolver, a gente entende essas questões. É difícil chegar a um consenso em poucas horas como a gente tem aqui hoje, mas até é interessante a fala dele que me pega muito porque eu sou do rural, eu sou da agricultura familiar, eu venho da ponta. Então, eu sei muito bem o que é viver sem ver a oportunidade. Realmente, sem ver. Mas isso, da mesma forma que tem, a rural tem aqui na região metropolitana, que são as regiões periféricas, e que isso a gente busca alcançar, alcançar todo mundo. Gente, obrigado. Obrigada. Laura. Só aproveitar para agradecer também, Andréia, e dizer que você tocou num ponto muito importante dos dados, que foi muito difícil trazer dados sobre a realidade de Belo Horizonte e da juventude feminina, e esse é um compromisso que o Movimento Popular da Mulher quer encampar junto com outras frentes, a gente precisa conhecer essa realidade a fundo, acho que esse é um primeiro grande gargalo, só deixar esse registro aqui de que esse é um compromisso nosso também. Obrigada. Obrigada, Laura. Bárbara. Bárbara é chefe de Relações Institucionais da CEDES. Pessoal, para finalizar, eu quero dizer que, assim como sempre fui e vou continuar sendo, aberta ao debate, aberta à discussão, ouvir o pleito da juventude é essencial para a gente conseguir fazer ela da melhor forma possível. então, como é uma questão de lei, deputada, talvez revê a lei que define o formato do Conselho, porque ele hoje deixa aberta, a lei hoje deixa aberta para o decreto governamental escolher. Então, qualquer governo que entrar, ele vai escolher a forma que o Conselho realiza a sua composição. Dizer ainda que o Conselho deve, é um dever do Conselho ouvir toda a sua juventude. sinto muito se o convite nominal não foi enviado, vou recomendar a próxima composição que sempre convide os conselhos municipais, as outras entidades, as secretarias municipais, a Secretaria Nacional, enfim, todos estão convidados, estou aqui convidando, porque como parte do Estado eu entendo que essa é uma questão relevante. então, sinta-se convidado também, tá, Patrick? É realmente o Conselho, ele é para todos nós, ele é para todos os jovens. Então, por favor, Saboia, em relação às suas ponderações, estou à disposição, se você quiser aqui, após a audiência, a gente pode sentar e conversar, estou 100% à disposição, tá? A mesma coisa para o Bruno, Juliano, perdão, mesma coisa para o Juliano, quaisquer dúvidas, quaisquer requerimentos, requisições, enfim, eu estou à disposição. Em relação ao posicionamento do governo, eu acredito que seja interessante eu trazer que a gente faz a medição dos resultados das nossas políticas públicas. Pelo menos na CEDES, a gente garante que a gente realiza todas elas com base em evidências. E, para ter evidência, a gente tem que ter índice, a gente tem que ter a medição do sucesso daquilo, senão é uma política pública em vão. Se a gente sente que a nossa política pública é efetiva, ela reflete na nossa avaliação. Então, assim, te convido também para participar das audiências públicas que a CEDES é convidada, para o Assembleia Fiscaliza, porque neles a gente traz muitos resultados de as mais variadas políticas públicas. Então, sinta-se abraçado também nesse sentido. E, assim, agradecer muito a presença de todas, porque, sem diálogo, a gente não constrói nada. Esse é... Quem me conhece aqui, quem tem convivido comigo nesses últimos tempos, sabe que eu sou muito do diálogo, eu sou muito da construção conjunta. Então, independentemente de posição ideológica, independentemente de estarmos certos ou errados, ou vice-versa, a gente tem que conversar para chegar em um entendimento comum. Então, estamos à disposição, a CEDES está à disposição. Eu, Bárbara, como pessoa, também estou. E agradeço muito pela oportunidade de estar aqui falando. Deputada. Obrigada, Bárbara. Esqueci seu nome. Aiesa. O nome é diferente, então. Estou procurando aqui. A época estava embaixo. Aiesa Martins, diretora de Política de Juventude da Prefeitura de Belo Horizonte. Gente, rapidinho, acho que quem foi mais provocada foi minha companheira Bárbara, que é a minha esquerda. E ela deu a resposta mais longa. Eu só queria dizer a vocês o seguinte. De fato, a participação popular em se fazer política para a juventude tem que passar mesmo pelo diálogo, pelo conflito, muitas vezes, pela diferença, porque as juventudes são plurais, não é à toa, não é verdade? Então, é importante elas estarem representadas de modo pluralizado. Bárbara, estou à disposição para você me convidar para o Conselho Estadual, para as reuniões, você sabe disso. Cassiano, acho que a gente pode debater emendas, Andréia, a gente pode debater emendas, porque, muitas vezes, quando faltam um PPA e uma LOA que contemple a política para a juventude, muitas vezes, é a emenda nesse ciclo orçamentário que vai disparar um movimento para um projeto e um atendimento às juventudes. e aí a gente vai comprovar que deu certo esse atendimento e aí a gente vai conseguir inserir no orçamento. Então, para além dessa visão que fica mais focada no favorecimento, como você colocou, do corraio eleitoral, eu gosto de propor, gostaria de propor a ampliação e a complexificação desse olhar enquanto algo que dispara um movimento e que comprova a necessidade para, então, entrar no orçamento definitivo. Está bom? Não mais, gente, hoje começa a Semana Municipal das Juventudes, como meu companheiro Tiago falou. Queria só reforçar o convite. Olha lá no Instagram do Conjur, que é o nosso único Instagram vivo nesse período de vedação eleitoral. E nos nossos Instagrams pessoais também. Então, hoje, às 18 horas, tem uma cerimônia muito importante. Uma horinha não dói, uma horinha está lá para poder fazer parte da cerimônia. e, no mais, tem atividade manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, a semana toda. E, sexta, fechar com o festival que a Abelha está produzindo e assinando, que está incrível, embaixo dos viadutos. Está bom? Do viaduto de Santa Tereza. Obrigada. Isabela. Eu gostaria só de agradecer por estar aqui presente. Acho muito importante esse lugar de comunicação. E também fazer um convite a todos os presentes para um evento que vai acontecer essa quarta-feira, às 19 horas, na UFMG, que é um evento chamado Vozes da Educação, que os cursinhos populares, os CELOS e o Instituto ACAT Brasil estão realizando na quarta-feira sobre o Enem e a educação em geral. Obrigada. Tiago. Tiago é secretário nacional, adjunto de juventude, coordenador estadual da rede Afro LGBT. Então, quando a Andréia tinha perguntado se alguém queria falar, eu tinha até levantado a mão também, eu vou ser bem curto, porque eu já estou com fome, mas eu acho que algumas coisas precisam ser dita, mas eu vou ser bem sucinto. De fato, tem algumas coisas que nos toca no íntimo, de uma forma muito incisiva. Por exemplo, quando o companheiro trans estava fazendo a fala dele, eu estava prestando atenção que, no momento em que ele citou o nome do ex-presidente da República, os olhos dele encheu de água, porque a gente sabe quais são esses tipos de violação e o quanto nos dói. Eu, que sou filho, inclusive, de uma empregada doméstica, todas as vezes, que eu lembro que o nosso governador falava que na região dele era de boa ficar pagando 400 reais para a faxineira, isso me dói muito também. nos dói em um lugar pessoal. Mas, ao mesmo tempo que essas dores da divergência nos traz dores que são muito individuais e são dores, inclusive, extremamente legítimas, dentro da esfera política, desde quando entrei, e eu acho que não sou eu, como a própria André, entre outros companheiros também, a gente tem um ato de resistência que é de entender que o debate, a disputa política, não necessariamente é só sobre nós. Então, quando a gente debate a política dentro de uma ótica coletiva, também é uma resistência para a mudança das estruturas, da perspectiva de governo e do parlamento. Então, nesse sentido, tem um ponto aqui que a Bárbara coloca que eu concordo com ela. Nós temos uma brecha nessa lei extremamente arriscada que nós temos que revisar. Nesse sentido, eu, assim, o Andréia, eu aprendi, depois que eu entrei na gestão, que eu tive já a oportunidade de ser estagiário da prefeitura de BH, já assumi alguns cargos também na prefeitura de contagem, que é oposição qualificada, oposição que questiona, mas também é oposição propositiva. Então, nesse sentido, eu não vou sair dessa audiência e fingir que não ouvi isso. Vou voltar, nós vamos conversar na BGLT, nós vamos conversar dentro da estrutura dos celos, da rede Afro. Se a perspectiva é um problema de revisão, nós voltaremos para essa casa e acionarmos toda a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores para a gente rever já com uma proposta pronta, porque se o debate está na perspectiva da legislação, eu acho que a gente tem que ter algo que seja afetivo, mas, ao mesmo tempo também, Bárbara e Anderson, não tem como ignorar o fato de que hoje vocês são situação. Então, quando você coloca, Bárbara, que isso coloca para o governo ter a decisão de como vai ser o processo eleitoral, a gente precisa reconversar algumas coisas, inclusive, acho que nem dentro de uma perspectiva jurídica, técnica, eu acho que é mais uma perspectiva moral de quem ocupa a perspectiva do Estado. Então, nesse sentido, a gente também se dispõe, se a CEDES estiver disponível, de criar uma comissão também para debater com a nossa secretária, a Leportela, e a gente apontar a necessidade de ter eleição no Conselho Estadual de Juventude. Porque eu acho que, quando a gente fala sobre diálogo, nós estamos falando sobre essa questão. tudo bem, tem uma divergência com o governo do Zema, esse diálogo jamais passará dentro de uma perspectiva de a gente caminhar junto politicamente, porque as nossas defesas são extremamente diferentes, mas eu acho que, dentro da perspectiva do consenso, em nome da juventude mineira, nós temos que ter responsabilidade enquanto representantes dessa galera. E outra coisa, Anderson, um conselho que eu te dou, até porque eu sei que você veio antes da juventude, você veio do gabinete da Valqueria La Roche, e eu gosto muito de Valqueria, inclusive, antes dela entrar no governo. Amigo, não fala mais que o nosso orçamento tem que ser só transversal, porque cachorro que tem mil donos morre de fome. Então, querendo ou não, o momento que nós estamos, a gente está com você lá como nosso representante, e a gente precisa que você faça a disputa desse orçamento. A gente sabe que não é fácil, nós estamos aqui para o que você precisar, nesse sentido, da garantia do orçamento para a juventude, mas não tenha medo de disputar o nosso recurso. E aí, para concluir de fato, gente, porque, assim, eu fui estudante do Valores de Minas. O Plug Minas não funciona mais da forma que deveria funcionar. Tem muitos anos. E aí eu vou ser sincero, é um erro que se inicia na gestão do meu partido, na gestão do Fernando Pimentel, e que termina de ser enterrado na gestão do Zema. Então, a gente também precisa ser sincero com as coisas. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo de esquerda, nós também estamos dispostos a dialogar, porque, de fato, na época do governo do Anastasia e do Aécio, lá tinha um funcionamento melhor. A gente, inclusive, Andréia, já chegou até a fazer destinamento de emenda para uso de vale-transporte, porque, antes, os jovens lá recebiam vale-transporte para chegar lá. Porque a perspectiva do Plug Minas é o atendimento da juventude periférica da região metropolitana. E, sem transporte, não cumpre, porque o plugue fica no orto. Então, hoje em dia, isso dá lá ou quem mora perto ou quem tem dinheiro, gente. Então, no fim das contas, isso não é a construção de política pública. Isso é manter um espaço, porque a gente sabe que a dissolução dessa política pública é muito ruim para qualquer governo, mas, ao mesmo tempo, também não está tendo a execução da forma que a gente concorda. E é isso, gente. Obrigado. Ótimo, Tiago, ótimo. Acho que essa proposta do Tiago é boa de vocês levarem, de sentar e vir a iniciativa do governo do Estado, se precisar de fazer alteração, vocês messem os propositores disso, de manter o Conselho da Juventude no mesmo formato dos outros conselhos de eleição. Isso pode ser discutido internamente e sair daqui o compromisso das entidades de compor o conselho, de permanecer no conselho. Agora, a pessoa deixa de ir na reunião do conselho ou deixa de participar. Teve a pandemia, teve muita coisa. Então, acho que tem que avaliar os motivos para a gente enfrentar os... Virtual... Eu sei disso, mas estou cansada de entender que não tem internet. Quando tinha trabalho remoto, eu, em Ribeirão das Neves, muitas vezes deixei de participar de plenário, porque a internet cai, a luz cai. E aí eu procurei a Semiga e ela falou, de fato, em Ribeirão das Neves, a continuidade da energia lá é menor. Então, existem diferenças regionais que dificultam a participação. A gente, identificando isso, a gente consegue diminuir e não ser cobrado por coisas que, às vezes, trans... é para além da gestão da CEDES e pode ser de outras secretarias. Mas sair daqui com esse compromisso de mudar essa forma da composição do conselho já seria um bom caminho para vocês. Do orçamento também, é isso, gente. Nós podemos fazer uma audiência só para discutir emenda parlamentar, emenda PIX, emenda isso, emenda aquilo, porque a gente precisa entender quais as minhas críticas em relação a manter política pública com emenda. É um tiro no pé. Mas, para avançar, muitas vezes, a gente começa assim... A Bolsa Permaneza da UENG, da Unimontes, foi iniciativa nossa, com emenda parlamentar, agora tem Bolsa Permaneza que só tinha na Universidade Federal, agora a UENG, a Unimontes tem, começou com emenda, agora quer ver como é que vai ser no próximo ano, se a gente vai continuar mantendo com emenda, como é que estende. Mas é isso, começa, a gente fomenta, mas não pode parar na emenda, porque é isso, muda o governo, muda... Se é governo de direita, eu não vou mandar, se é de esquerda, eu não vou mandar. E aí fica nessa negociação parlamentar para parlamentar, isso é muito ruim. A política perde com isso. Eu fiz alguns requerimentos aqui, só vou dizer que os requerimentos serão votados na próxima ordinária, essa aqui é uma extraordinária, não tem coro para aprovar requerimento, mas eles vão no sentido, são quatro só, no sentido de pedir mais informações sobre gastos do Estado, orçamento, e aí para a gente ampliar o orçamento para o próximo ano. nosso compromisso é esse, mexer no PPAG, na LOA, para ampliar o orçamento e para outras políticas transversais que eu acompanho, o programa de proteção mesmo, um caos, manda a oficineira embora, diminui, diminui em cidades, que é muito importante, Ribeirão das Neves eu acompanho, tem que ficar vivo nas três regiões, isso não é mérito, é sinal de que a cidade está em situação de vulnerabilidade grave, mas a gente precisa ampliar e eu assumo esse compromisso. Eu vou deixar aqui um pouco das emendas que eu mandei para Belo Horizonte, eu achei importante que tanto o hip hop como outras políticas, o circuito, lá também você falou do... da questão da passagem lá do... do Valores de Minas. Valores de Minas, não foi executado, o governo do Estado falou que... Não, Valores de Minas, a gente mandou emenda para garantir o vale-transporte e aí o procurador falou que não podia mais fazer esse tipo de transferência e aí ficou nesse discurso legalista ruim, que aí não conseguiu executar, mas a gente mandou emenda no meu primeiro mandato e não funcionou. Mas eu vou deixar aqui porque tem muita política que a gente vem fortalecendo com emenda parlamentar, que pode servir de exemplo de como a gente pode ajudar as políticas de juventude direto para a política de juventude, que essa aí passou ou umas passou para a segurança alimentar, tem outras que estão ligadas à cultura. Então, você manda a emenda, aí depois você manda para um projeto e na hora que chega na prefeitura e no governo do Estado, fala, não, mas não é na C10, é na cultura, não é na cultura. E aí a emenda vai andando, mas, na verdade, o objetivo era atender as juventudes. Então, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidência agradece a presença dos movimentos sociais, lideranças, governo do Estado, prefeituras, a fundação, e convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde para nós. Obrigada. 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 Obrigada.